Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Veleta, começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cartunística do que a minha e do que a sua, né, Eleni? Demais, né? A minha já foi mais cartunística. Você ainda é um cartunista. Ah, cara, será que a gente é? Eu vou colocar essa questão. A gente para de desenhar por um tempo. A gente deixa de ser aquilo? Existe um ditado que diz que quem foi rei nunca perde sua majestade. Quem anda de bicicleta não esquece mais. Exatamente. Não, se eu desenhar aqui, eu vou desenhar, beleza. Mas não é a mesma coisa, tem que esquentar. Vamos ver essa discussão com o André. Mas antes a gente fala com ele como que vai ser a participação do povo hoje aí. É isso aí, já tá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário. Lembrando que a gente sempre lê as cinco melhores perguntas. Às vezes a gente lê uma mais e tal. É, às vezes eu recebo uns e-mails reclamando, falando assim, ah, eu mandei superchat e não leio. Pô, é só, às vezes dá, não dá, né? Tem cinco perguntas e às vezes sua pergunta foi uma merda também. Exatamente. E o cara já respondeu, né? É, ou ele já respondeu ou sua pergunta foi ruim. Você tem que concordar que às vezes a pergunta é ruim. Ou foram as cinco melhores e a sua não foi escolhida. Então, mande sua pergunta, seja boa a pergunta. Se você mandar agora, quanto antes você mandar, melhor. Porque aí tem mais chance de a gente não ter falado no assunto. Beleza, Lenny? Exatamente, beleza. E aí eu vou pedir pra você se inscrever. Like agora, like, like. Sabe por que que merece like esse papo? Porque é a primeira vez que o André vai a um podcast. Tá tirando minha virgindade. Exato, a gente teve essa discussão várias vezes. Espero que seja bom pra você. Já tá sendo, cara. Só de você estar aqui e a gente conhecer. Pessoalmente, a gente já tinha trombado? Eu não lembro, cara. Não, acho que não. Você mora no Rio? Você foi no aniversário do Danilo, em 2019? Não consegui, eu tava viajando. Então não. E todo mundo fala dessa festa histórica. Foi demais, foi demais mesmo. Putz, eu queria ter ido, cara. Foi demais. Eu também, se a gente tivesse trombado, eu lembraria, né? É, é verdade. Exatamente. Não sei, não sei, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas... Dependendo da bebida, né? É, mas eu tenho vários defeitos. Um dele é ser interesseiro, viu, André? Eu chamo as pessoas pra pedir presente inútil e colocar no meu cenário. Você trouxe? Trouxe. Então vamos lá. Trouxe aqui um lápis com o nome da cor. Pra você nunca se perder e saber que esse é um azul marinho intenso. Cara, você tem que colocar isso por quê? Isso é o seguinte, isso aí é um lápis que eu rotulei, devia ter, sei lá, uns 14 anos, 13 anos. Na minha época, a pintura era analógica, né? Vamos dizer assim. E aí, não tinha as ferramentas que tem hoje pra identificar cores, né? E eu sou daltônico, né? Convém explicar aí pra quem não sabe. Pô, não sabia dessa, cara. Você não sabia? Não sabia. Sério que eu tenho esse tempo todo. É por isso que tem o azul marinho intenso. Por isso que o olho do meu personagem lá, quando você olha, é vermelho. Porque eu confundo vermelho e marrom, e quando eu pintei lá, achei que era marrom, e o olho vermelho tá até hoje. Às vezes tem alguém nos comentários, você usou alguma erva, alguma coisa aí, teu personagem tá com o olho vermelho, é porque eu realmente confundo muito o marrom com o vermelho. E aí, todos os meus lápis em criança eram rotulados. Porque eu tinha que depender dos meus pais, né? Ou de quem estivesse perto, pra me ajudar a identificar as cores. E aí, acabava sendo chato. Tanto que tem um boneco pintado meu lá, com a cara rosa e os braços verdes. Nossa, velho! Porque eu pedia, às vezes, pra minha mãe, ia com vários lápis. Aí falava assim, pô, separa aqui o cor de pele pra mim. Aí ela separava, só que na confusão da mesa, né? Eu acabava misturando, e o personagem ficava com o braço verde. Até hoje, pra mim, tá normal. E isso é uma coisa que o Lene deve ter sofrido isso, e a gente nunca prestou atenção nisso. Cor de pele, velho? Era cor de uma pele. E a gente nunca parou pra pensar nisso. É verdade, verdade. Era um beijinho lá, que era chamado cor de pele. Agora o Lene crescendo, e falou, isso aqui não é cor de pele, velho. É, exatamente. Não é? Esse negão falando, ei, 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 cadê a minha cor de pele? Pois é. Ou você, quando a criança nunca parou pra pensar nisso, e só hoje você pensa? Ou tinha esse questionamento? Você lembra? Quando eu era pequeno, uma das coisas que eu questionava era porque não tinha boneca na minha cor, boneco na minha cor. Verdade, tinha isso também. Era tudo claro. Aliás, fizeram um filme que era uma... É um antigo esse filme, não sei se chegou a ver. Deve ter visto. Que era o contrário. O mundo, os negros eram... estavam na alta sociedade, e os brancos... É pra ser uma... É uma série, assim. Uma inversão, né? Era uma série. E aí é engraçado porque, tipo, são mais pobres, né? Então uma garota branca recebe uma boneca negra, e aí acha estranho, né? Papai, por que ela não tem a mesma cor? E aí a gente acha estranho, porque a gente foi acostumado com o contrário. Mas pra você já tinha esse lance, né? Já tinha esse lance. Você já olhava os bonecos na vitrine, eu gostava do Falcon. E não tinha. E não tinha. Tinha um ruivo, e tinha um cabelo ruivo, e um cabelo bem preto, né? Bem preto. E barba e tal. E barba e tal. E não tinha boneco negro, cara? Não tinha. Nenhum? Eu tô tentando lembrar, não tinha. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas o Lápis, você pensava nisso também? Eu pensava também. É que assim, eu tava falando pro André, né? Eu também sou daltônico, que nem... O quê? Eu também... Você não sabia? Eu trabalho com você tanto tempo, e não sei disso. Como você editava as paradas lá na fábrica? Porque ele era editor lá da fábrica. Você me enganou esse tempo todo. Mas te atrapalhava em algum sentido ou não? Então, eu não vejo uma fração do rosa pro verde. Enfim. E aí eu nunca... Esse verde aqui, por exemplo, da... Esse aqui eu vejo. Mas quando o verde tá indo pro rosa, sabe? Aquela que passa pelo cinza ali, na paleta de cor. Eu vejo tudo cinza. Sério? Aqui não tem esse verde. Mas e o rosa? E aí o rosa tem que ser aquele rosa choque pra eu começar a ver. Agora, o porquê que eu não me liguei muito nessa questão da cor dos lápis? É porque eu nunca desenhei muito bem. Ah, não era a tua praia. Então era muito a minha praia. É, como eu desenhava desde criança, cara. Eu tinha esse negócio de... O nome azul da Prússia, verde não sei do quê. Eu gostava. O tipo da cor, né? E achava estranho, né? Não sei o que, ultramarino. E tinha o lance... Cor da pele, eu não sei se vinha na caixa ou se era as pessoas que chamavam isso. Eu já vi como rosa carne também. É, carminho, né? Não sei. Mas eu lembro desse tipo... Ah, me dá o cor da pele. E aí era um, sei lá, era um salmão. É. Nem era a minha cor da pele também que eu já sou mais escuro, né? Você já é mais queimadinho, né? Exatamente. Eu tô lá nas misturas. Você tem um pezinho na senzala. Oh, total, total. Mas é legal esse negócio, né? Esse interesse veio desde criança também? Que nem eu? Ah, desde criança. Eu vou te falar a minha. Queria saber a sua. A minha lembrança mais antiga de desenhar é desenhar carrinho, corrida do Speed Racer, do desenho do Speed Racer, na parede, na porta do armário. Eu lembro disso muito. E minha mãe falando, você não pode desenhar na parede e tal. Eu acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho foi criando personagens já. O que você criou? Meus pais faziam muita festa de aniversário, né? E pra mim, procuravam temas. E aí uma vez eu tive a ideia de sugerir um tema pra eles que fosse uma turma de fantasmas. Olha só que bom gosto, né? E aí eu desenhei essa turma de fantasmas. Mas aquele esquema de, tipo, lençol, assim? Ou era fantasma, tipo, humano? Tinha lençol, mas tinha também... Eu linha muito Maurício de Souza. Então eu peguei um pouco do Penadinho, aquela característica do Penadinho. O próprio Gasparzinho também, mas eu era mais familiar com... O Penadinho tem forma de criança, né? Ele é todo branquinho, mas tem. Eu não lembro direito. É, tem, tem. E aí eu desenhei. E aí meus pais viram, acharam avançado, assim, pra minha idade, né? E começaram a me incentivar. E Natal, assim, eu pedia lápis de cor, lápis de cera. Pô, era demais ganhar aqueles conjuntos, né? E aí, nossa, eu ficava louco. Doze cores, vinte e quatro, trinta e seis. Eu mentia pra minha mãe. Se a professora pedia doze, eu falava que... Mãe, aqui tá escrito doze, mas a professora falou que é melhor ser vinte e quatro ou trinta e seis. Sei lá, eu falava que era mais. Hoje eu entendo que ele está, tá beleza, e comprava o de trinta e seis. Mas claro que ele sabia que eu tava mentindo, né? Porque eu adorava aqueles que abriam, assim, de cor pra caramba. E era caro, né? Era muito caro, o Faber Castel. Tanto que eu pedia, era uma coisa que eu pedia de Natal, assim. É, era o presente, né? E aí meus pais sempre me incentivaram muito, o meu falecido avô também. Teve sorte, né? Ele fazia uma coisa muito legal, ele me pagava pra eu fazer desenhos pra ele. Ah, é? Ele via que eu tinha jeito, aí... Ele encomendava? Encomendava. Tipo assim, me desenha do quê? E eram valores altos pra época, sabe? Tipo assim, pra uma criança, né? Tipo, o mais complexo, ele, tipo, pagava quinhentos reais. Ô, louco! Era uma coisa assim, nessa proporção. E os mais simples, cinquenta. Acabava ficando no mais simples, sabe? É mesmo? É, que era o que eu conseguia fazer. E aí ele me deu mesa de desenho, sabe? E se não cumprir esse prazo, ele te processava, né? Cadê meu desenho? Eu quero meu desenho aqui, às três horas da tarde. Mas eu tava brincando. Não, então me devolve todo o dinheiro. E ele fazia um arquivo dos desenhos, ele brincava. Um dia, você vai ser famoso, e eu vou te vender esses desenhos. Olha que legal, cara. E depois ele faleceu, e ficaram os desenhos lá. Isso faz diferença, cara. Você incentivar a filha. Eu lembro que também tive o mesmo tipo de incentivo, cara. E uma época que a gente não tinha tablet, né? Videogame era Atari. É. É, eu sou mais velho, né? Eu me era telejogo. Telejogo, é. Você lembra do telejogo? Mas o telejogo não é... Lembro, eu tive um telejogo. Telejogo 2, né? Porque o 1 é mais antigo. Era um negócio... Eu não vou lembrar dele. Lembra da mesma época do Atari, não? Não era só um... Não, bem mais antigo. Coisa de dez anos antes. Era um... Como que era o controle? Era... Era... Não, não era botão? Não lembro. Mas era aquele que era só aquela coisinha aqui, né? Era isso aí do Pong, não era? É, mas... Chamavam de Pong. Não, mas o telejogo 2 tinha tênis, tênis de cerca, futebol, hockey. Só aumentava o número de tracinhos, bola e tinha golzinho. Tinha um que você colocava tipo um acetato na televisão. Não, isso não tinha a ver com videogame. Isso daí as pessoas faziam. Não, acho que tinha. Você vinha e acompanhava o jogo, eu acho. Você colocava acetato na televisão. Lembra disso pra quê? Eu acho que tinha isso. Era o campinho tipo assim? É, era tipo campo. Ah não, isso eu não lembro não. Lembra disso, né? Pra ambientar melhor o jogo. Você começa com o Atari, então? Eu começo com o Atari. Primeira lembrança é jogando aquele Mr. Postman. Não lembro. Que é um bonequinho, que é tipo um ursinho que sobe, pula num cipó. Ah, o meu já é o Donkey Kong. É, Donkey Kong, Pac-Man, River Raid, essas coisas. A gente só entregando a idade, né? Outro dia eu vi um cartaz que era um Josh Hick de Atari, falando assim, se você reconhece esse objeto, talvez esteja na hora de fazer uma colonoscopia. Olha aqui, colonoscopia. Esse aqui do Dynavision, que é uma outra versão. Aqui, ó. Aqui, não, não. Aqui, ó. Ah, tá. Esse controle. Eu lembro desse controle. Eu lembro. Acho que eu tive um. Ele é compatível com o Atari, se eu não me engano, é não? É, eu acho que é. E, cara, é só dois botões, né? Aliás, eu acho que é o mesmo botão. Mas ele faz a mesma coisa os botões. É, ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Exato, né? Nossos tempos eram duros, Vilela. Ele só tinha um botão no controle. E hoje, cara, você joga... A gente teve especial essa semana aí do Last of Us. Cara, você jogou? Joguei. Na verdade, Last of Us eu joguei um pedaço e depois eu larguei o jogo. Sério? Mas eu sei que o jogo é demais. Nossa, tem que terminar, cara. Não é que eu tenho mania de começar as coisas e não acabar. Jogo, livro, começa a jogar. Isso empolgado, legal pra caramba. É largo. Série. Sério também? Eu sou muito agitado. Muito agitado, assim. Sempre procurando alguma coisa diferente, uma coisa nova. E a não ser que a série me interesse muito, né? Tipo Breaking Bad. Nossa, Breaking Bad é sensacional. Você foi de ponta a ponta. Sensacional, é. O Better Call Saul, você assistiu? Assisti, eu gostei menos do que de Breaking Bad. Sério? É. Muita gente acha que é melhor do que Breaking Bad, mas eu achei... É melhor, mas é injusto você falar que é melhor, porque ele só funciona se você assistir o Breaking Bad. Então ele já... Ele sobe no Breaking Bad e aí ele vai pra... É verdade. Ele avança. Já tem uma série de lore, tá tudo constituído ali, né? É, que nem o House of the Dragon. Falar que é bom pra caramba, é. Mas depende do que... Você já sabe o que são os Targaryen. Exato. Você já tem todo aquele universo na sua cabeça, né? Você já assiste, né? É. Mas então você de moleque começa a desenhar, mas você pensava, quando te perguntava o que você queria ser quando cresceu? Primeiro eu falava que ia ser desenhista, mas aí começa aquela coisa, pô, a gente sabe que é uma profissão difícil, a arte de maneira geral é uma profissão difícil. E era mais, né? E era mais ainda naquela época, você tinha pouco espaço pra você trabalhar. É, trabalhar no Mauro Souza, né? Iam te falar... E aí eu acabei indo pra área de análise de sistemas, de desenvolvimento de sistemas, de programação. Isso era bom, né? Me interessei demais. Eu me formei, trabalhei muitos anos como analista de sistema. Até pouco tempo aí. De vez em quando, antigamente eu programava e desenhava pra me distrair. Hoje em dia eu desenho e programo pra me distrair. Você programa ainda? Programa ainda. Outro dia eu tava estudando assembly de Atari. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. É mesmo? Tava estudando assembly de Atari. O que é assembly de Atari? É, é linguagem de programação do Atari, né? É baixo nível, linguagem de baixo nível. É bem simples assim? É bem simples e bem difícil também. Sério? É linguagem de máquina, né? E aí, mas assim, Atari pura, sabe? Eu sempre tive curiosidade de fazer um jogo de Atari, como que faz. Achava mágico, né? E é como se estivesse descobrindo os segredos, né? Quando você é criança, você vê aquilo com aquele quadradinho na tela dando tiro, você acha demais, né? Pô, como é que faz isso? E é difícil. É muito mais fácil você desenvolver um jogo super complexo hoje. Porque as ferramentas são muito mais fáceis. O Neo, acho que é Unity. Você desenvolve com muito mais facilidade do que um assembly ali na unha. Pouquíssimo espaço de armazenamento. O Atari acho que é 2kb de memória. Cara, os primeiros jogos que eu jogava até era a fita cassete. Ah, eu joguei no... No TK85. Eu tive um TK95. Ah, é? Acho que tá na hora da gente fazer uma colonoscopia, Vilela. Eu já fiz, cara. Já fez, Lênin? Já fiz várias. Então, eu e o Lênin, a maior parte do futebol, a coisa que você fala, já vai ticando assim, né, cara? Já fez isso? Já, já fez isso, cara. É, mas eu vou chegar lá também, inevitavelmente. Tá com quantos anos? 42. Pô, cara. Achei que era menos. Pô, que bom. Mal, né? Você tá estragado, né, cara? Ah, não. Ah, pô. Entendi o contrário. É, não. Parece... É, tá mal. Entendi o contrário. Tô zoando, tô zoando. Rodou de pneu bústico. Exato, exato. E quando a gente pediu foto sua, você falou, coloca o desenho que o pessoal reconhece mais. Aquele seu desenho é o que o pessoal mais reconhece. Porque você não aparece muito, né? Não aparece, é. Na verdade, que eu brinquei que você tá tirando minha virgindade hoje, é porque eu não tenho muita essa pretensão de aparecer. Eu gosto que o meu trabalho apareça. Mas você é tímido ou é uma opção sua, né? É um pouco de timidez também, mas assim, acho que você vai acabar acostumando, né? Eu tô aqui, tô me sentindo super bem nesse momento. Mas você não pensa tipo o Maurício Ricardo, que migrou pra essa área dele aparecer mesmo, dar opinião política, ele fazer... Você já pensou nisso? Já, mas eu penso assim, nada contra as opiniões do Maurício, tá? Mas é que eu penso assim, tem tanta gente dando opinião na internet hoje, que eu vou ser mais um, sabe? Na verdade, as pessoas me veem no Twitter opinando, elas acham que tem alguma profundidade. Na verdade, eu sou um cidadão indignado reclamando. Só isso. Só isso. Não quer ser levado mais a sério do que isso. Ninguém deve me levar a sério, entendeu? Eu falo a mesma coisa pra mim. Assiste meu cartum lá, que eu vou ficar muito feliz, rir. Mas assim, são opiniões. Eu vou no Twitter pra desabafar. Em relação a mim também, não me levem a sério, cara. A opinião, a minha opinião pode mudar e às vezes a gente só tá brincando, só fazendo piada. É, eu até falo sério muitas vezes. No Twitter eu sou ácido, sou bem ácido, inclusive, né? Desperto até o ódio de algumas tribos políticas, né? Você deve ter visto. Mas assim, eu acho que tudo que eu falo ali é como se fosse mesmo um vômito, um desabafo. É, a gente cansado de um Estado que explora a gente, sabe? Da política e as pessoas idolatrando político. E você vai pro Twitter e é onde eu coloco pra fora. Mas assim, eu não consegui me estabelecer. Eu cheguei a tentar fazer vídeo dando opinião, mas eu não acho que seja a minha praia. Eu fiz um que me assustou, cara. Eu fiz um vídeo quando eu teve aquele assassinato, aquele negro dos Estados Unidos, que o cara morreu sofocado. George Floyd, né? Eu fiz um vídeo enorme sobre isso, sobre o movimento que eu tava tendo dos quadrinistas antifascismo, que eu achava hipócrita pra caramba, porque os caras estavam jogando na fogueira um monte de gente que não tinha nada a ver e eles estavam simplesmente destruindo a carreira dos caras e tal. Eu fiz um vídeo grande e aí um monte de elogio e não sei o que, todo mundo achando do caralho, cara. Eu achei assustador aquilo, cara. Porque pro ego é muito foda, cara. Você fala o básico. Você fala... Sim. Eu falei só coisas básicas e que a galera não tava conseguindo unir as peças e falar... Mas era muito básico. O que eu falei, eu não falei nada de absurdo. Eu falei o que todo mundo deveria pensar. Só que só pelo fato de você organizar as ideias e colocar de uma forma bem ilustrada e falar bem, como roteiro, as pessoas ficavam te batendo nas costas. Eu falo, cara, mandou bem. E aquilo me assustou muito. Eu falei, cara... Se você não tiver cabeça boa, você acha que realmente... Aí eu vou querer dar opinião de tudo, porque... É. E a galera vai gostar e vão me levar... Aí eu falei... E convenhamos, Vilela. Pra você dar uma opinião precisa sobre qualquer assunto, você tem que estudar muito aquilo. E pra aquilo eu estudei. Entendeu? Mas eu falei, eu não quero ser assim pra sempre. Não, mas exatamente. Pra você falar sobre tudo, não tem como. Não tem como. Você tá falando da sua área ali, nesse vídeo específico que você falou. Mas, de maneira geral, você pra, sei lá, opinar, dar uma opinião sobre política. Política é uma coisa que eu acompanho mais, então eu me sinto um pouco mais à vontade pra opinar. Mas, assim, o Twitter, inclusive, te leva muito a isso. É ter opinião sobre tudo, o tempo todo. O que você acha do aborto? O que você acha... E aí você fala coisas óbvias e você realmente começa a acreditar que você é iluminado. Você fala umas coisas óbvias no Twitter. É, mandou bem. Aí começa a compartilhar. E isso eu acho que também tá por trás desse fenômeno político que a gente tem hoje, dessas bolhas de internet, né? Um dos especialistas em nada, que começam a opinar e começam a receber esses tapinhas nas costas e começam a virar referência e o cara não tem estudo nenhum. E vira refém, né? E vira refém. Eu vejo que esses grandes opinadores estão reféns da audiência. Sim. Porque ele achou um nicho, ele começou a falar uma coisa, todo mundo gostou, ele não consegue sair disso e criticar aquela coisa que ele, no começo, falou que era boa. Mesmo sabendo... Ele sabe. Porque é muito dolorido. Porque é dolorido, ele vai perder o maior galera, cara. Você vai apanhar, você vai perder dinheiro. São poucas pessoas. Eu sei porque eu passei por isso. Então, deixa eu falar. Você, Nando, Brigadeiro, são os caras que viraram aí, que falam, não, eu não posso ser fiel a essas pessoas. Eu sou fiel ao meu ideal, entendeu? Isso, é o princípio. É o princípio. E aí apanha pra caramba e perde engajamento. Quantas vezes já falaram que você tinha morrido, né? Sim. Ah, agora acabou. É, agora acabou, agora derreteu. É uma coisa que você vê toda hora. E, no entanto, sobrevive do meu trabalho até hoje. É claro que militância é uma coisa que engaja pra caramba. Então, quando você começa a falar de um político, porque você se identifica de alguma forma, começa a ter um viés, aquela militância toda vem junto e é um pessoal loucamente engajado. Então, é claro que isso acaba revertendo em views, em dinheiro, e por isso que é tão difícil você largar também. Exato. Quantas vezes eu vi influencer aí pedindo desculpa, apagando tweet, apagando vídeo que criticou Bolsonaro e depois vai lá e tem que se retratar, tem que pedir desculpa, dizer que bebeu um pouco, sabe? É, teve um aí que falou isso. Não vou citar o nome, porque... Tá. Mas, é, teve um que falou isso. É, eu tinha bebido um pouco, acabei me exaltando, apaga tweet. Então, assim, aí fica uma retroalimentação de loucura e isso não é só uma exclusividade do bolsonarismo não, tá? Eu acho que a gente tá observando agora isso nesse momento, mas eu acho que de maneira geral qualquer militância tem isso. É, eu acho que já acendeu o sinal vermelho aí em relação a... A Madalene esteve aqui, a Madá, e ela falou isso, né? O que ela chama de Lula afetivo, cara. Totalmente. Totalmente. Porque o Lula tava um pouco esquecido, né? Exato. E agora a galera... Não, não pode... Não, ei! Tem um mal maior e... É a mesma conversa. Tem que ser combatido e você não pode falar disso, disso, isso, isso que tá errado. É a mesma conversa. Mas, cara, o bolsonarismo não é a mesma coisa? Exatamente. Você ia criticar e falar, não, tem um mal maior que é o comunismo, não sei o que, não vamos criticar o mito. E a mesma coisa tá acontecendo, não pode criticar a Janja, o Lula e não sei o que, porque tem um mal maior. Cara, será que a galera não vê? Você acha que é... 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 Os caras são ingênuos mesmo? Ou a galera sabe e fecha o olho? Eu acho que tem uma galera ingênua, mas acho que tem uma galera... também que sabe muito bem que tá manipulando aquele nicho. Exato. Fanatizar as pessoas é uma coisa que dá muito dinheiro, né, pra quem tá envolvido nisso. Você vende curso, você vende influência, então, tem muita gente que fala assim, ah, quanto que você ganhou pra você agora tá contra o Bolsonaro, tá criticando o Bolsonaro? Meu amigo, era só ter continuado... Ou quanto você ganhou na época que você tava batendo no PT, né? Sim, exatamente, era só ter continuado fazendo o que eu tava fazendo que eu ia tá bem, ia ter um público garantido da mesma forma, entende? Não tem vantagem nenhuma em você romper com um movimento desses, sabe? E se eu tivesse continuado, você vê que tem militantes aí que são, que eram, sem aquele menosprezar ninguém, mas era série D do bolsonarismo que estavam sendo impulsionados pelos Bolsonaro, então era só ter continuado naquela minha linha. O canal Hipócritas, eu acho que é um exemplo disso, né? Eles nunca largaram esse público, nunca bateram, nunca criticaram, né? Eles assumidamente, assumidamente, eles assumiram, porque eles escolheram um lado, não sei se... Assumidamente, eu acho, né? É a mesma história do mal menor, né? Ah, temos que escolher o mal menor, etc. É a mesma história, né? Mas eles escolheram um lado. Escolheram um lado. E tudo bem, né? E mantiveram. Mantiveram lá a relevância deles, os likes deles, enfim. Mas tem um custo, né? Tudo tem um custo. Tem um custo também. Você apoiar a qualquer preço tem um custo. Você vai ser cobrado lá na frente. Exatamente. Você vai aguentar o tranco ou não? Exatamente. Eu prefiro dormir tranquilo. Exato. Primeiro semestre de 2019, quando eu achei que a coisa não estava caminhando como eu imaginava. Foi lá que teve... Foi lá, antes da pandemia eu já comecei a... Mas vamos antes... Vamos voltar na linha do tempo antes, tá? A gente falou, você vai fazer programação e tal, e deixou o desenho como hobby? O desenho ficava como hobby ali, né? Sempre... Sabe como é que é cartunista, né? Sempre desenhando todo mundo da sala. Exato. Fazendo caricatura. Caricatura o tempo todo. E era uma coisa que eu sempre tinha em mente, sabe? Quem sabe um dia. Aquela história do quem sabe um dia. E eu vi o trabalho de vocês. Aliás, você está até comentando... No Mundo Anibal, você está falando ou não? É, nossa. Demais, cara. Demais. Eu vi uma entrevista de vocês para o João em 2008. Os Irmãos Piologo... Eu não sei se foi em 2008. Foi em 2008, é. A gente foi lá. E eu vi... Não é antes, não? Acho que é em 2008. Cara, não lembro. Dá uma pesquisada aí, porque tem no YouTube. Eu acho... Eu, na minha lembrança, parecia que era anterior, mas... Eu tenho a impressão de ser em 2008. E aí, de repente, o vídeo foi postado em 2008. Eu estou confundindo. Eu acho que é um pouco mais antigo. É. E uma coisa que me impressionou é que o trabalho de vocês, até hoje, é bonito visualmente. É. Se você vê alguma coisa, sei lá, minha mesmo. Nossa. De três anos atrás, eu falo... Horrível. E daqui a três anos, eu sei que eu vou olhar para o que eu faço agora e falar... Horrível. Mas assim, é uma qualidade muito alta. Impressionante. Eu vou falar sobre isso, mas o que você achou? Achei aqui. Setembro de 2008. Está postado, né? Não quer dizer que foi em 2008, mas... É, mas a postagem foi feita aqui em outro ano. Aparece a postagem. Ah, é? No título está como... Ah, tá. Então é em 2008 mesmo. Mas em relação ao estilo, que eu acho que deve-se muito ao Rodrigo Piologo, aquele é o estilo dele, e a animação do Ricardo Piologo, o Rodrigo tinha um traço que era muito elegante para a época. Nossa. Por isso que me atraiu. Bem Cartoon Network, né? É, porque ele era aluno da gente e ele queria aprender a desenhar aquele estilo super-herói. E a gente falou, não, cara, teu estilo é muito forte. Claro que ele foi evoluindo, não era daquele jeito que a gente controlou, ele é um pouquinho diferente, mas ele mesmo foi evoluindo o traço, tanto que ele refez muito dos primeiros desenhos, porque ele incomodava pra caramba as primeiras animações do Beto Magnífico, os toscos, era uma animação mais antiga. Mas, cara, o estilo dele era muito moderno, muito diferenciado, assim. E, assim, até hoje sou a moderna, acho muito legal. Mas aquilo te animou, falando, pô, tem gente fazendo essa parada e tá vivendo disso, aí? É, e, assim, vocês conseguiram relevância numa época que não tinha streaming, cara. É. Isso aí é incrível, uma coisa muito legal. Não, pra YouTube, cara. E vocês são, acho que, os pioneiros, né? Total. E, assim, eu admirava demais o trabalho de vocês, depois o Maurício Ricardo também, com os cartões animados dele lá, nossa, também foi... E o Maurício, inclusive, em 2008, publicou uma charge minha que eu tinha feito do Jô. Charge animada? Charge animada do Jô. E elogiou, bem-vindo, colega. Então, assim, achei aquilo ali, tudo, sabe? Mas aí já existia o YouTube nessa época, né? Já tinha, quando você entra. Já tinha o YouTube, é. Mas, assim, meu primeiro trabalho publicado foi no Vox Cards. Ah, é? Lembra do Vox Cards? É, lembro, lembro. Cartões animados, o pessoal que tá ouvindo aí, que não conhece, é um site de cartões eletrônicos virtuais que você mandava, por e-mail, né? E tinha vários temas lá. De aniversário, de casamento, sei lá. É, tudo. Bom dia. E aí eles me pediam temas, né? Fala, olha, faz aí pra gente dois de Natal, um de bom dia. E aí eu desenvolvia pra eles e foi uma forma que eu achei de ver meu trabalho de animação publicada em algum lugar, em flash. Entendi. Foi ali que eu comecei mesmo. E eu me achava estrela, porque eu mostrava pras pessoas, aí entra lá, cartão de bom dia. É o segundo. Mas tava assinado ou não podia assinar? Não podia assinar. Não, peraí, não podia. Podia sim. Tinha produzido por... Tô lembrando, podia sim. Podia sim. E, assim, foi muito legal. Eles pagavam, ganhavam com aquilo, né? Então eu trabalhava com a Nesta de Sistemas, né? Durante o dia e a noite ia lá e virava a noite direto. Pô, do maior trampo, né? De fazer o negócio. O maior trampo, né? E hoje em dia as ferramentas evoluíram bastante, facilitam bastante. Você fazia no flash também? Fazia no flash. Que é um programa que ajudou pra caramba a animação nesse começo, né? Totalmente. Que não foi feito pra fazer animação inicialmente, né? Eu não sabia disso. Ele era pra fazer site. É. Que o HTML era uma coisa bem rústica na época. Então ele fazia um front-end legal, né? E aí o pessoal começou... Aí foi morrendo. Até por uma questão de segurança também. E era meio ruim, né? Tinha que ter o plugin do flash. Aí o pessoal começou a usar pra animação. Tanto que o nome hoje é Adobe Animate, né? Ah, é? Mudou? Mudou. Porque tinha o Tumbum, mas é depois que aparece o Tumbum. Eu acho que o Tumbum é depois. Mas você... E o lance autoral? Quando você pensa em fazer alguma coisa autoral? Autoral? É. Porque aí você tava trabalhando no meio de encomenda, né? É. Na verdade, aí... É... Eu... Em 2009... 2009 e 2010, eu comecei a fazer cartões esportivos. Pro Globoesportes.com. Eu sou botafoguense, né? E... Por essa cara de sofrido, você deve ter percebido, né? E... E aí eu comecei... Eu lia muito um blog. O blog do Zé Fugareiro. Aliás, um abraço aí pro Zé. É... Eu gostava muito do texto dele. E aí, um dia eu mandei uma ilustração. Ele falou... Pô, você não quer ilustrar aqui o meu blog uma vez por semana? Eu... Pô, demais, assim... É... No amor, né? Pô, claro. Mas, assim... Legal demais. Visibilidade e tal. E aí eu comecei a fazer cartões... É... Das bolhas de internet. E aí eu falei... Pô, tá aqui. Tô começando a... Né? Tem um trabalho e tal. Mas não era remunerado e tal. Aí depois eu comecei a receber um convite da própria diretoria lá da Globo, né? O editor-chefe. Pra... É... Fazer animação em outros blogs. Até o blog do José Ilan. Que é um jornalista esportivo. Comecei a fazer animação lá também. Até na época do Rica Perrone também. Todas as pessoas que foram importantes na construção, né? De onde eu cheguei hoje. Então, eu espero não estar esquecendo ninguém. Mas aí você já estava ganhando uma grana legal com isso? Ou ainda tinha que fazer outras coisas? Aí eu ganhei meu próprio blog na Globo. E aí eu comecei a ser remunerado. Aí tinha um contrato mensal? Aí tinha um contratinho. Mas era uma coisa simbólica. Tá. Mas a visibilidade era extraordinária, assim. Sabe? É de rede social e tudo, né? Era uma visibilidade muito legal. E aí eu comecei a fazer charges animadas, né? E postar em flash mesmo no próprio site da Globo. E você fazia tudo sozinho. Fazia tudo sozinho. Vozes, tudo. É, pintava e coloria e animava. Tudo, tudo. Cara, velho. E aí... É o caramba aí. Depois eu vou falar disso. Caramba. Aliás, você não vai me dar strike se a gente colocar trecho do seu... Não, pode botar. Então pega esse daí. Coloca... Acho que Nando e... Como que ele vai achar as animações? Nando e Nicolas. Nando versus Nicolas. André Guedes. André Guedes. Depois pega também do Monarque. que ele fazendo o Monarque é bom pra caramba no... No limbo dos... Limbo dos cancelados. Cara, cada vez entra mais gente aí, né? É, cada vez entra mais. Teve um cara mandando um... Eu vi um comentário lá em um vídeo meu. Falando o seguinte. Pô, André, vê se você fala uma besteira pra tu ser cancelado. Pra tu ser fazendo limbo. Cara, você mesmo entrando, carinho. Um Inception. Pode crer. É, não é o que eu tava falando mesmo? Ele tá falando esse lance de você agradecido a toda essa pessoa, pessoal, não esquecer ninguém, mas eu queria saber... Aí eu comecei a fazer trabalho pra TV. É, pra TV, é. Porque a direção na época do Esporte Espetacular, a direção é editor-chefe, né? A editor-chefe lá me chamou e eu comecei a fazer trabalhos de frila e eles gostaram e eles estavam sempre me chamando. E aí eu falei... Aí comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, opa, tô começando a ganhar dinheiro. Tem um nicho aí, é. Tem um nicho. E aí fui nessa, fui nessa. Fiz trabalho pro canal do Felipe Neto também. Fazendo o quê? Ele tinha uma animação chamada Anima Neto. Como? O que era? Foi uma coisa muito... Era um esquetezinhas curtinhas com o personagem dele. Foi uma coisa muito corrida, assim. Ele viu um desenho que eu tinha feito, falou, pô, vamos botar amanhã um negócio desse aí animado. Falei, meu Deus do céu e tal. Mas aí, pô, muitos inscritos, né? Na época. Isso foi em 2016. É antes da fase do cabelo pintadinho e tal. Mas era o quê, basicamente, a animação? Era um esquete de humor, de maneira geral. Ele falando sobre alguma coisa. É, ele falando sobre alguma coisa. Ele colocou no canal dele. Ou interagindo com alguém. Ele uma vez teve uma treta com o Leo Stronda. Sei, sei. Aí eu fiz um videozinho disso. A gente pensava junto o roteiro e tal. Te pagou? Pagou, pagou, pagou. Ah, tá. Foi uma boa relação de trabalho. Já pensou? Felipe Neto me paga. Ao vivo, assim. E deu uma... E deu view legal isso aí? Deu, mas assim... Era uma fase que ele tava numa transição e tal. Então eu recebi muito hate também do trabalho. Ah, é? É, recebi. Só por estar do lado dele. E era um trabalho muito simples também, sabe? Era um trabalho que eu fazia... Na verdade, o meu trabalho é um trabalho simples. Não é? Não é um trabalho... Assim, você considerando que eu faço tudo, né? É um trabalho que você fala, pô, eu... E faço rápido, né? Mas se você olhar assim, é um trabalho relativamente simples. Então tem uma proposta. Comparando com uma animação profissional. Que vai pro cinema, claro. Exatamente. Então acho que como o Felipe Neto era muito grande na internet, quando ele colocou uma animação, as pessoas esperavam nível Pixar. Exato. Então eu recebi muito hate, assim. Foi uma coisa que me deu uma desanimada na época. Eu falei, é, pô, cara, eu acho que... Talvez eu não seja tão bom. É, talvez isso aí não seja pra mim, não, sabe? Não tô preparado pra isso. Não, mas mesmo o mundo canibal era super simples também, nesse sentido. Ah, mas era? Era inteligente, assim, de animar menos e tal. Claro que... Acho que as pessoas não entenderam também, porque era um canal de vlog. É. De um cara indignado, de óculos escuros, reclamando de tudo, que de repente você coloca umas skates de animação, assim, uma coisa meio estranha. Eu nem sei se esses vídeos ainda estão no ar, porque tinha umas coisas um pouco politicamente incorretas, que depois, como ele fez esse realinhamento de imagem, eu acho que ele... Essa mudança. É, ele tirou, né? Então, nem julgo, assim. Tá aí no quadradinho pro pessoal também? Tô, tô... Tô ajeitando aqui, já coloco. A gente, pessoal, a gente coloca. E aí, a ideia de fazer um canal no YouTube vem depois dessa ideia do... A ideia foi que em 2018, eu já tinha o canal no YouTube e eu postava lá as minhas animações do Globosport.com. Teve uma época que caiu o negócio de flash, não usava mais flash. Então, eu comecei a postar no YouTube e embedar no site, lá no blog do Globosport.com. Entendi. Então, tem umas coisas lá. Teve até uma série que fez um sucesso relativo na época, que era Zumbis em Campo, que era basicamente a premissa dos Zumbis em Brasília, só que com jogadores de futebol. A ideia nasceu ali, na verdade. Zumbis em Brasília é só uma... Eu peguei aquele universo e coloquei com políticos. Entendi. Então, essa série foi relativamente bem sucedida, assim, pra época, as views pra época era uma coisa relativamente bacana pra mim. Falei, pô, legal e tal. Aí teve esse período, né, que foi em 2016, que eu fiz essas animações e eu fiquei dois anos meio desanimado, sabe? Duplo sentido aí pode cabe, né? Fiquei desanimado. Eu parei de desenhar, animar. E fiquei desanimado mesmo. Eu falei, pô, acho que, sei lá. Aí quando vieram as eleições, né, eu sou muito motivado pelos meus sentimentos, né? E eu tava engajado naquela coisa de política e tal, e eu queria expressar aquilo de alguma forma, e aí fui pra animação. Aí eu falei, pô, vou pegar aquela ideia lá. Acho que foi até meu pai que me sugeriu isso. Ele falou, pô, por que você... E eu já tinha pensado, na verdade, mas ele falou, meio que confirmou o que eu já tava pensando. Por que você não pega aquela tua série lá, dos jogadores de futebol na Apocalipse, o zumbi faz com os políticos? Porra. Aí eu falei, putz, eu vou fazer isso aí. Mas eu fiz... Até então você não tava mexendo muito com o político, nada com o político. Eu tava só no Twitter. Não, mas de animação nada. Reclamando, de animação nada, nada. E desanimado, assim, com animação, inclusive, né? Aí eu fiz a animação e até comentei com a minha esposa e falei, ó, se der 10 mil views aí, tô feliz, né? Pelo menos, vamos ver o que que dá. Aí botei, tipo, um trailerzinho, depois fiz o primeiro episódio, o negócio começou blum, blum, blum. Quando eu vi, ganhando inscrito, inscrito. Quando eu vi, tava com um milhão de views e o negócio viralizou pra caramba naquela eleição de 2018, né? Qual que era o mote? O mote era justamente... Pegar os políticos. Políticos, colocar no Apocalipse zumbi. E eles ficam ali naquele ambiente. Mas a ideia era ser uma série no começo? A ideia era ser uma série. E acabou sendo uma série mesmo. Foi uma série de 10 episódios. Aí você experimentou fazendo trailer, já estourou, é isso? É, deu uma estourada, assim, mais do que eu imaginava. Eu peguei, assim, sei lá, 200 mil views, assim, pra época. Pô, pra época isso aí era extraordinário. Pra mim, então, naquela época, né? E eu vi, eu falei, caramba, aí tem coisa. Aí quando eu fiz o primeiro, eu vi que estava viralizando no WhatsApp. Vi a gente falar comigo, ó, eu recebi aqui o cabo da Ciolo, que você desenhou e não sei o quê. Eu falei, caraca, o negócio vingou. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Mas, assim, foi apavorante pra mim, porque foi uma, assim, estava dando muita view. Era uma coisa que as pessoas ficavam, as pessoas comentavam entre si. Esperando e cobrando, cadê o próximo? Amigo meu vinha falar comigo, caraca, descobri que é você que faz, cara, o pessoal lá adora. Como é que vai ser o próximo? Aí isso, o peso da responsabilidade. E, assim, 2018, o TSE sempre foi chato com essa coisa de lei eleitoral. Então, toda semana eu postava pensando, dessa vez vai dar merda. É mesmo? Toda semana eu falava, vai. Porque o pessoal pensa que é só de agora. É. Agora foi mais pesado, realmente. Mas, em 2018, já tinha essas restrições. Mas não chegou alguma coisa pra você? Não, não chegou. Mas eu fiquei com medo. Mas por que ficaria? Na teoria, é uma sátira, né? É uma sátira, mas, né? É, vai saber, né? Tempos estranhos, né? Exatamente. Tempos estranhos. E, às vezes, sei lá, ah, você tá aqui... Eu acho que foi... Alguém teve um problema com o TSE. Acho que foi o Kleber Tanid. Eu acho que teve de tirar. Ele fez um vídeo satirizando na Eletrônica em 2018. Kleber, desculpa se eu tô falando besteira, Kleber. Se você tiver no chat aí, manda pra nós, né? É, aí teve um problema. Ele mandou até um tweet aqui que eu achei... Eu achei... O que foi esse barulho aí? É o... Eu tô habilitando o áudio ali. Ah, beleza. Que susto, mano, cara. É... Cadê aqui os... Zoando a gente aqui, cara. Você viu? Eu até retuitei aqui. Não, eu não vi. Olha aqui. Ele falando aqui da live, né? Aqui, ó. Hoje tem águas de cartoon, né? Águas de cartoon. Águas de cartoon. Águas de cartoon. Ao vivo no Rogério Vila. Ela não estaria ao vivo no Moída Cast. Então, pô, eu tô fazendo propaganda pra ele aqui. Então, além de não assistir, vou torcer pra dar tudo errado, cara. Ele tá torcendo pra dar errado, porque ele também tá na live lá. Falar uma bobagem aqui pra ser cancelado, então. Quando você conseguir, você dá um toque aí pra nós. É, eu tive um probleminha. A URL do vídeo eu não tô conseguindo colar pra colocar. Não, mas é só você baixar o vídeo. Eu tenho que dar o toque pros caras. Baixa o vídeo, depois toca ele aí. Então, vai baixando as paradas aí, tranquilo. Mas, você se assusta e, ao mesmo tempo, cara, vem uma legião de novos inscritos e gente gostando daquele conteúdo. Sim, e aí o Nando fez react. O Peter Jordan fez react. Ah, é? O Peter também? Até o David Jones fez react. O Igor, antes do Flow. É mesmo? Tem lá o Igor fazendo react aos zumbis em Brasília. Você vê o tamanho, né? É. Que a coisa chegou. E aí ficou muito grande. Eu fiquei super assustado. Falei, cara, qualquer coisa que eu fizer aqui, ou de certo ou de errado, tá todo mundo vendo. Exato. Mas aí, nesse ponto, você já pensou em viver disso ou não? Eu não sabia como é que ia ser depois da eleição, assim. Se aquilo ali ia mudar minha vida ou não. E aí, o canal, ele foi se estabelecendo. Fui vendo que as pessoas continuaram engajadas. E aí, eu até depois fiz uma série chamada Bolsominie, que era a infância do Bolsonaro. E aí, mas assim, satirizando, sacaneando pra caramba e tal. Mas assim, eu achava o seguinte, que o Bolsonaro era um cara bem intencionado, mas era meio bronco, meio burro. E eu sempre retratava dessa forma. Então, ficava engraçado até pra quem era de esquerda. A pessoa até, muitas vezes, gostava da negação. Porque tinha esse viés que era o que eu realmente acreditava. Eu tinha crença naquilo mesmo. Que era um tiozão do pavê e pronto, né? E aí, eu vi que dava pra manter aquilo. E aí, continuei trabalhando meio como analista de sistema, meio como cartunista. Que aí, o AdSense começou a compensar. Entendi. E aí, em um dado momento, realmente, eu larguei. Depois da eleição ou antes da eleição que você... Olha, foi um processo tão lento que eu fui desmamando aos poucos. É que eu trabalhava com prestação de serviço. Ah, tá. É, numa sociedade que eu tenho. E, assim, isso foi desmamando aos poucos. A gente foi fazendo cada vez menos trabalho, ficando cada vez mais ocupado e tudo. Então, acabou que eu fiquei totalmente como cartunista, né? Mas aí tem um problema porque a galera começou a achar que você estava a favor do Bolsonaro em um momento. Não achou? Ah, sim, sim. Tinha gente que curtia muito o Zumiz em Brasília. O que aconteceu no Zumiz em Brasília? A minha ideia sempre foi fazer uma série isenta. Claro. Não queria puxar... Vou zoar com todo mundo. Vou zoar com todo mundo. Não vou ficar fazendo campanha pra um pra outro porque eu não confio em político, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu tinha um problema muito sério com o PT. Eu detestava o PT. Eu detesto ainda. Eu não gosto do PT. E aí, quando chegou no segundo turno, eu falei... Cara, eu não vou colocar o PT numa... Eu acabei colocando o Bolsonaro mais como alguém que tentava ganhar de uma forma mais legítima, apesar das tosqueiras dele, e o PT meio que trapaceando o tempo todo. Entendi. Então, isso acabou denunciando um certo viés, entendeu? Que foi mesmo o que eu coloquei pela minha raiva do PT, né? Pelo antagonista do Bolsonaro ser o PT. E ali, eu acho que algumas pessoas se decepcionaram um pouco. Apesar da série... Muita gente de esquerda gosta de Zumiz em Brasília, lembra? E... Foi o meu maior hit, assim. E aí o bolsonarismo te pegou? Aí o bolsonarismo me pegou. E eu no Twitter, né? Sempre me declarei a favor do Bolsonaro e tudo. E... E assim... E aquele pessoal todo veio, né? Uf! Né? Então, quando começou ali 2019, eu comecei a não gostar de algumas coisas. Antes da pandemia, né? Sim. Comecei a dar uma criticada aqui, uma criticada ali. Aí vinha aquele enxame de fake no Twitter. Cara... Isentão! Porque não sei o que foi. Peraí, peraí. Olha só. Começou aí já. Pelo que eu entendi, a gente era pra botar lá e cobrar. A gente não é... É... Não tem bandido de estimação. Não tem político de estimação, né? É. Eu não vou ficar passando pano pra erro de Bolsonaro e tudo. Aí vem mais aquele fake. Não, porque você quer que o comunismo volte. Eu sabia. Você é um frouxo, não sei o que. E aquele enxame. Que a gente sabe que tem robô ali no meio também. Claro, claro. Tem coisa orgânica. Não é tudo. A gente vê nas ruas, mano. Tem gente. Mas também tem muito robô nesse meio todo. E gente que usa 10 contas. É gabinete de político que entrava pra me xingar. Identificados, assim. Eu pegava o nome deles. É mesmo? Eram lá de gabinete de Douglas Garcia, sabe? Então era um negócio assim... É porque a galera não entende que o ataque é coordenado. É coordenado. É uma coisa muito covarde. É tão coordenado, porque eu também já sofri várias vezes esse ataque, tanto da esquerda quanto da direita, a galera pega uns termos, pega uma narrativa e todo mundo... Aquela tem variações, mas é mais ou menos no mesmo ponto, cara. É, e as mesmas palavras de ordem. Agora é faz o L. Exato. Qualquer coisa é faz o L e outra também. Faz o L, né? Faz uma piada aí com o Alexandre de Moraes. Esse é outro também que eles adoram mandar. Você vê que é uma coisa muito padronizada, né? Exato. E assim, é porque... E aí começou a te assustar isso, de uma certa forma? É... Te falar, putz, cara, eu vou mexer com esse povo mesmo? Olha, eu nunca pensei nenhuma vez em ceder. Entendi. Sabe, não, quer saber? Eu vou agora começar... Vou comprar essa briga mesmo. Enquanto eu ainda estava elogiando, porque eu pensava que havia um núcleo radical, que eu já tinha identificado na greve dos caminhoneiros em 2018, 17, que teve a greve dos caminhoneiros, eu tinha percebido que tinha um pessoal bem maluco ali, que gostava de intervenção militar e tal, mas achava que isso era um núcleo. Quando eu comecei a perceber que isso era uma coisa que tinha metástase dentro do governo, eu falei, não, não, não quero mais esse governo. Esse governo, pra mim, não serve. Entendi. E eu vou ser oposição a esse governo. Então eu comecei a ser... Mas assim, se fizesse alguma coisa certa... O Nando já tinha... Já tinha... Eu acho que eu desembarquei um pouco antes do Nando. O Brigadeiro, o Nando e você, então... Eu acho que... Mais ou menos na mesma época, mas você foi antes. Eu acho que eu fui um pouco antes pelo Twitter. Tá. E os vídeos, eu sempre... Como meus vídeos, eles tendem a ser um pouco mais adocicados. Eu não pego muito pesado nos vídeos, assim. Eu pego um pouco mais leve, né? E aí você tá fazendo o que você acredita, né? Você ajudou a eleger o cara, fazendo o que você acredita. Não ganhou um centavo pra isso, né? Assim... Porque te acusaram também de ganhar dinheiro do... Acusam, acusam. Até hoje. Hoje eu não tenho visto mais esse tipo de... Mas na época, assim, você é pago pelo Bolsonaro. E era uma coisa completamente sincera. O que eu ganhava era com a AdSense, né? Que é o que eu ganho até hoje. E você fazendo uma coisa sincera, quando você começa a criticar de uma forma sincera também, até construtiva, você recebe um enxame de ataque. E ataque vindo de gente da base do governo. Aí você fala, peraí, o Estado... Pessoas que são pagas com o meu dinheiro... Estão lá usando o espaço, a rede de influência deles pra me atacar, pra me xingar. Eu que sou um civil, um cidadão comum. Apesar de ser um cartunista, eu ainda sou um eleitor, um cidadão comum. Então isso aí me dignou de uma forma. Mas ainda assim, no início, eu pensava que eu não podia misturar as coisas. Não podia me deixar contaminar por esse pessoal. Por essa legião de fakes, essa legião de robôs, né? Deve ter um monte de gente aí no superchat me xingando. Tem, Lenny. Como que tá o superchat aí? Tá briga? A galera tá elogiando aqui. Tem bastante gente falando que gosta do seu trabalho. Pô, legal, hein? Ninguém xingando ainda, não. Pô, graças a Deus. Aqui é um inferno hoje, então tá tranquilo. Daqui a pouco joga um link da live em algum lugar, aí vem. O Kim Paim joga... Exato, a palavra de ordem agora é ódio. Aí vem, tá... Então você tá fazendo o que você acredita. Eu ficava pensando, não, eu não vou misturar, né? Um governo que... Tanto tempo pra colocar um governo mais alinhado à direita, né? E vamos dar uma chance. Aí você percebe que o governo aprova esse tipo de coisa. O governo endossa esses caras. O governo dá RT nesses caras. Filho do Bolsonaro, o Bolsonaro... Fala, peraí. Dando RT em ataques a você? Curtindo ataques a mim. Cara... Em algumas ocasiões. E dando RT nesses caras mesmo. Em arrobas assim, obscuras, sabe? Que você nem sabe quem é que tá por trás daquilo. É, sem ter nome real, sem ter fotinho. Aquelas... Os caras virulentos pra caramba. Total. Entendeu? E sempre querendo passar a ideia de que eles... Ah, somos o povo. Não, aquilo não é o povo. Na verdade, o Twitter. Existe uma mentalidade que até a imprensa tem que se conscientizar disso, que o Twitter é o povo. Não é, cara. O Twitter é uma bolha. Outro dia eu vi o Haddad falando aí que a população estava boicotando marcas que eram alinhadas com o governo. Mano... O brasileiro só quer pagar os seus boletos. Cara, o pessoal vive num mundo, cara. O Brasil pensa que... O Haddad pensa que as pessoas são sleeping giants, sabe? Estão ali super... Estão lá no supermercado com o dinheirinho deles pra comprar uma coisa ou outra. Não, esse detergente aí deu dinheiro pra campanha do Bolsonaro. Não vai comprar uma barato, cara. E aí você vê que... Então é essa ideia de que o Twitter representa o povo. Então eles tinham muito essa coisa de vender essa ideia de que eles eram o povo. E que eu tinha que ser... Você via também que tinha uma luta por espaço. Os caras, eles me percebiam como alguém que tinha uma certa relevância. E eles queriam te tirar dali pra botar o humor deles, os memes deles, o que eles faziam. Você sente que teve essa briga por feudos e até hoje tem essa briga entre eles, né? Até hoje você tem essa... Os preferidos, né? É, esse balde de piranha. Foi até o Lobão que falou isso que eu achei... Ah, é balde de piranha? Balde de piranha. Exatamente isso. É um comendo o outro. E hoje é um movimento com bem menos representação, né? Até mesmo antes dessa devassa aí. Já tava o pessoal desembarcando um pouco antes. Exatamente. Mas aí tem esses ataques, tem essa parada. E aí você continua fazendo o seu trabalho. Continuo fazendo o meu trabalho, mas olha... Era difícil. Porque é engraçado que isso não contaminava... Mas psicologicamente te abalou, assim? Abalou um pouco. Abalou um pouco porque... Aquilo que você falou, né? Você tá... Eu nunca acreditei que eu era um gênio, o mago do cartoon. Eu sabia que aquilo ali tinha muito de engajamento político no meio daquilo também. Eu tava falando que eles queriam ouvir, né? Então, quando você recebe um choque, você percebe que tem uma galera ali que tava ali só porque você tá falando bem de alguma forma ou entende que você tá falando bem do político dela. Isso te dá sempre um, sabe? Fala pro caraca, será que era isso? Era só isso? É, será que era só isso? Não tinha valor além disso? Eu entendi. Assim, tinha uma coisa que sempre me puxava, né? Que eu lembrava que o meu trabalho com esporte foi muito bem reconhecido. Os zumbis em Brasília, no início, todo mundo gostou. Que era uma coisa que, né? Esquerda, direita, muita gente compartilhou os zumbis em Brasília e tudo. Então, aquilo ali foi uma coisa que me... Era uma âncora em um pouco de bem-estar pra mim, né? Então... Enfim, o que eu tava falando mesmo? Disso daí, né? Se te abalou psicologicamente, se chegou a pensar em... É, é, é. Eu não pensei em parar. Até porque naquela altura já era um ganha-pão, né? Mas, assim, eu senti um impacto nas views, mas por incrível que pareça não foi tão grande assim. É? Porque com o fim da eleição já começou a haver um certo desengajamento do canal. O canal continuou tendo boas views, mas evidentemente não era aquele engajamento, né? Das eleições, assim, que era o primeiro episódio de zumbis em Brasília. Foi ver hoje, acho que tá com nove milhões de visualizações ou quase isso, né? Então teve um... Assim, não era essa mesma coisa. Eu sabia que não ia ser. Entendi. As pessoas vão se desligando da política. Claro. E o meu canal tem esse mote político, que também não é uma obrigação. Eu não... Algumas pessoas entendem que eu faço só cartão político, mas é que política é o que me impulsiona. Mas se eu amanhã achar que futebol tá me emocionando de alguma forma, é porque a política me deixa tão indignado que eu procuro falar sobre isso e desenhar sobre isso. Eu acho que o dia que entrar um presidente chato e achar que as coisas estão indo mais ou menos como deveriam ser, talvez eu pare de fazer cartão político. Eu faço porque eu sou inquieto. Não, e tem essa série aí, se zoando com o língu dos cancelados, que ele vai pra outro lado. Que tem um viés ideológico também, se você for ver bem, tem um viés ali, né? Dessa agenda woke, essa coisa canceladora que existe hoje em dia. É, vamos falar sobre isso. Você tá conseguindo aí, Lene? Não, né? Não tá rolando? Um que eu tinha pego, eu peguei dois vídeos e ele não tava entrando. Agora eu consegui abaixar. Mas se não der certo, me passa o link e eu mostro aqui na câmera no meu celular. Agora eu baixei um que permitiu. Ele não tava dando permissão pra rodar dentro do... Não, tranquilo, tranquilo. Mas essa geração woke, né? Essa coisa de microagressões e cuidado com a linguagem e tal. E a gente vem de outra geração, claro, que era permitido você brincar, zoar. E o humor, ele tem essa função realmente de testar os limites. É, é um pessoal cheio de amor que não tem piedade nenhuma na hora de cancelar alguém, acabar com alguém, né? É uma coisa... Sem o menor... É porque antigamente pra você sinalizar virtude, você tinha que pagar quem tinha pro mendigo, você tinha que pagar uma gasalha. Hoje em dia você entra no Twitter e cancela alguém. Com uma hashtag você tá... Com uma hashtag você anda, vai pro céu. Céu deles, né? Claro, claro. E aí, qual que você vai colocar aí, Lenis? Ó, esse aqui é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Esse é do Monarque dos Alienígenas. Deixa eu ver. Ó lá, vamos lá, vou soltar aí pra vocês. Deixa eu só colocar o... O do Nando você não conseguiu, Nando. Esse aqui é meio grande, assim. Esse aqui tem cinco minutos de... É, mas esse... Eu acho que não é esse daí não, Lenis. É limbo dos cancelados. Deixa eu colocar limbo dos cancelados. Eu peguei o limbo dos cancelados, mas ele, por algum motivo, ele não tá abrindo dentro do OBS. Cancelaram o limbo dos cancelados. Caramba, o Monarque tá... Mano, tá me cancelando até aqui. Posso soltar isso aí? Pode. Mas passa pra frente. É quando aparece ele aí, né, cara? É, tem cinco minutos de vídeo. Tem até um merchan aí, eu acho. Ah, é? Acho que tem. Não lembro. Deixa o meu podcast. De que planeta vocês são? Que brisa! Pronto, foi difícil pra caralho. Mas já temos um podcast adiantado. Não, depois eu acho o outro. Nossa, aí se tiver agora um vídeo, vamos assistir agora. Porque a humanidade nem sabe que a gente... É, o pessoal gosta do Bananinha, né? Que ele fala, pai, 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 eu tô num programa que combina, tem tudo a ver comigo. Inteligência limitada. Então, o Bolsonaro, né? Que é um clássico, né? Que, pô, isso aí todo mundo imita hoje em dia. Eu imito mal, cara. Imita o Bolsonaro aí, Lene. Eu gosto do mundo imitando o Bolsonaro. Tá ok, ó. O negócio é o ceguinho até, ó. Vou falar pra vocês. O meu Bolsonaro é meio misturado com o Maluf, cara. É, cara. E o Lula? Ô, companheiro, agora esse cara aqui... Horrível. O Lula agora ele tá com a voz mais rouca, né? Com a voz mais rouca, meio falhada até. Lula, você faz também? É, eu falo assim, companheiro, né? Isso aí que imita muito bem o Nando Moura. Eu sou analfabeto. Meu pai é analfabeto. Meu cachorro é analfabeto. Quando o Nando aparece, é ele que faz a voz ou é você? Não, sou eu. É, mas como você faz a voz do Nando? Ah, não, a voz do Nando? É. Ah, é uma voz meio genérica que eu faço. Não tem uma imitação assim... Senhor Nicolas. Cara, eu achei que a minha imitação, cara, foi muito ruim, velho. Só fala caramba, cara. Como que é o caramba? É, não. Caramba. Porque você fala caramba o tempo todo. Eu falei, pô, você não tem uma característica assim que eu tenha pego no teu jeito de falar, né? É. E aí eu vi que esse negócio do caramba se repetia muito que... Preciso inventar um jeito de falar, tipo Cortella, né, cara? Porque as minhas imitações, elas não são perfeitas. Eu não sou, assim, um imitador. Mas eu procuro fazer a caricatura... Mas do Monarque, por exemplo, ficou perfeito, cara. É, mais ou menos. O que você acha aqui? É porque ele tem um jeito mais característico de falar. É, é aquela tosse meio de cigarro. Tem gente que entra lá e antes do vídeo começar já tá a like pela risada do Monarque. Total, total. Já tá falando... Entendi, como que é? Entendi! Você tá banido. Entendi! Mas como é agora ele... Cara, aquela coringada que ele deu lá. Você viu aquela... Vi. Ele gritando, como que é ele... Acorda! Ele remontar. Caralho. Mas vamos falar... O cabelo desse tamanho, o barbão. Puta. Cara, colocaram ele num balaio aí, ele tá fundido, né, cara? É, eu acho o seguinte, o Brasil hoje, não há dúvida que é um faroeste de autoritários, como eu vejo, né? E o Monarque resolveu ficar dançando no meio do tiroteio, entendeu? Literalmente isso, a galera tira o pacalho. É justo, é justo. Vão testar os limites. É justo você levar um tiro num conflito milícia... Opa, onde é que eu tô aí, mano? Tá no purgatório descancelado, Monarque. Mas o que eu fiz, hein, mano? Esse foi o primeiro. Foi o primeiro? Porra, Monarque, tu ainda pergunta, meu irmão. Eu até sabia, mas esqueci. Ah, meu irmão, não vou repetir o que tu falou, não, senão o cancelado vai ser eu, né? Esse foi quando deu aquele problema. Primeiro problema com ele. Que ele saiu do flow. Será que você é o bom barato da minha? Aí, Helene. Felizmente não, Monarque. Fui. Poxa, peraí, não me deu. Esse foi o primeiro. Pra galera saiu também esse daí, tá. Mas naquele... Tá. Esse foi o primeiro, é. E aí eu percebi que dava pra fazer uma série daí, que eu comecei a ver um sendo cancelado depois da outra, fiz Arthur, fiz o Gabriel Monteiro. Cara, foi uma sequência, né? Foi uma sequência. Ele, Arthur, o Gabriel, o Léo Lins, o próprio Kim, né? É, o Kim. Cara. Nossa, velho. E eu sempre dou jeito de encaixar alguém. Por exemplo, a Lula foi cancelada. Aí eu mostro que, na verdade, com o Lula, cancelamento não existe, entendeu? Porque o cancelamento, ele vem mais da esquerda, né? Quando é o bolsonarismo que cancela, quando é a direita, vamos colocar assim, que cancela... Não pega, parece. Não pega, não pega. Você passa o que eu passei. Você fica ali recebendo os reis e tal. Mas o mainstream tá nem ligando porque o bolsonarismo tá falando. Você, você quando... Você já recebeu o reis da esquerda, sim? Já. Mas, assim, maior, acho que foi da direita, tem uma coisa meio de apostasia, né? Aquela coisa, assim, de você ser o cara que é a favor, que é da seita deles e, de repente, você trai. Então, acho que isso gera um ódio muito grande. Algumas pessoas acham que você traiu, né? Entendi. Na verdade, quem traiu foi o Bolsonaro, né? É. Mas, quando os caras observam que você não tá mais apoiando o político deles, nossa, eles têm mais ódio de você do que a esquerda. A esquerda já entendeu o que você é. Já te deixa lá fazendo o teu barato, entendeu? Entendi. Mas, no caso do... Não que não cancelem, entendeu? Tanto que cancela. Não, isso que eu ia falar. O Monark, por exemplo, é um cara que nunca tomou partido também. Nunca escolheu um lado, né? É, não. Nunca escolheu. Mas ele... Mas é muito grande. É. O que se destaca leva a martelada. Quando você tá muito nichado ali, a esquerda vai te deixando. Se você começa a aparecer e tal, uma instrumento boicota, uma instrumento cancela, né? Exato. Mas o que você acha que... Onde a gente tá agora? Porque a gente, por exemplo, eu não sei o que pode acontecer aqui e a gente sofreu algum tipo de sanção, né? Algum tipo de atira do ar, não sei o que. Não tá claro pras pessoas. Porque o... É, não tá claro. O Monark que fala umas besteiras, fala. Mas ele tá no mesmo nível do Constantino. Não, de jeito nenhum. Não tá, cara. É, mas é uma coisa até que eu tava falando no Twitter outro dia, né? Eu não sei. A gente não sabe o que tá rolando, né? São investigações que estão sob sigilo. Mas, assim, pelo que eu percebi, eles estão querendo investigar uma rede de influência, né? E talvez a gente conhece o Monark e sabe que ele tá ali de bobeira naquela luta dele pela... Bobeira, entre aspas, tá? Não tô querendo desmerecer as opiniões dele. Mas a gente sabe que ele tá naquela pelas opiniões dele de liberdade de expressão. O Monark é um polemista também, eu digo, dessa forma, né? Ele gosta de cutucar, né? Ele é um cara que ele deixou de fazer podcast e foi muito pra esse lado da... Quer dizer, ele faz podcast. Mas ele, antes de podcaster, ele foi pra um cara que é polêmico, que tá sempre nos treinos de tópicos do Twitter. Direto ele tá lá. Direto. Então, eu acho que ele busca um pouco isso também, essa provocação. E é importante você ter um agente provocador, de uma certa maneira, né? Mas o Monark não se torna igual o Monark. Esqueci por que eu tava falando isso, Vilela. Caramba, agora também esqueci. Mas eu tava perguntando do Monark. Ah, em que pé que a gente tá agora? Que a gente não sabe os limites e tal. Então, assim, quem não acompanha... É aqui que eu queria chegar, né? Quem realmente não acompanha o Monark e não sabe que ele é um clown, vamos dizer assim. Que ele tá nessa pela polêmica e tal. Então, de repente, vê ele ali apoiando. Ah, eu tenho empatia por essas pessoas que tão invadindo o Congresso. Cara, esse cara também tá no balaio, né? E, pá, corta ele também. O Glenn tá sofrendo também um ataque absurdo agora. Só que o Glenn tá sendo cancelado pela esquerda, né? Exato. E tá sendo coerente. Assim, eu não concordo com a visão de mundo do Glenn. É, ele é coerente. Uma coisa tem que falar que ele é coerente, cara. É coerente. Mas não acho que tenha sido... Enfim, eu tenho críticas à Vasa Jato. À Lava Jato também. Mas a Vasa Jato acho que foi uma coisa muito covarde. Com uma operação que tinha defeitos, claro. Mas, assim, eles foram no privado dos caras, sabe? Provas que foram obtidas com hackeamento foram validadas, né? Então, eu tenho essas críticas todas. Mas ele é um cara coerente. Ele é um cara que sempre atenta contra o autoritarismo, abuso de poder, juiz concentrando poder. Então, ele tá sendo coerente. Eu discordo bastante do tom que ele vem usando pra denunciar essa suposta ditadura do Brasil. Que eu acho que a gente não tá numa ditadura. Mas tem que ter gente como ele pra questionar. Porque senão a gente vai acabar chegando. Porque, quando eu falo que não tem que ter político de estimação, não tem que ter também juiz de estimação. Não tem que ter... Sabe? Você não tem que concentrar o poder na mão de uma pessoa só. Porque somos humanos falíveis, né? Sujeitos a humores, a influências. Então, você... Por que que muda o discurso quando o Moro... Eles reclamavam que o Moro, pra fazer algo que as pessoas achavam que era bom, comete excessos. E agora Alexandre de Moraes, pra fazer algo que a galera... Ou que se diz que é bom, comete excessos. Por que que os dois casos não podem ser estudados e discutidos? Pois é. Até onde o Moro foi certo? Até onde ele foi errado? Ele deveria ter feito? Quer dizer, a mesma idolatria que a esquerda critica, que foi dada ao Sérgio Moro, que super dimensionou os poderes dele. De uma certa forma, estão fazendo a mesma coisa com o Alexandre de Moraes também. Não tô entrando no mérito se decisões X ou Y são certas ou erradas. Nem sou jurista. Nesse momento no chat, falsa simetria, não é? É, isso aí é... E aí a gente já sabe, quem escreve falsa simetria, o que que tem? Tem... Disfunção erétil. Segundo a Madala, ela falou assim, escreveu falsa simetria? Cara, pode ter certeza que tem disfunção erétil. É, essa coisa de falsa simetria é um clássico. Os dois lados alegam falsa simetria. Os dois lados. Impressionante, impressionante. Então assim, eu acho que é digno você fazer esse questionamento. Que o Glenn tá fazendo, é o que você falou, você acha de uma forma errada, mas ele tá fazendo esse questionamento. Sim, eu acho que tá exagerando, tá passando do ponto, mas acho que algumas coisas eram necessárias. O Brasil vive um momento de exceção. A realidade que eu enxergo é essa, né? Mais uma vez, ninguém leve a sério o que eu tô falando, tá? Isso aqui é minha opinião, eu sou um cartunista, mas assim, eu acho que o Brasil vive um momento de exceção. Não é uma ditadura, mas é um momento em que a cadela fascista tá no cio, né? Já ouviu essa expressão, né? Dos dois lados, vamos dizer assim. Você tem alguém ali querendo tomar o poder e eu enxergo dessa forma. Eu acho que é um momento perigoso. E aí você ficar dando opinião, parecer, se identificando muito com determinado grupo, sendo retuitado por eles, né? É uma coisa que é perigosa. É perigoso, é perigoso, porque é um momento perigoso. É o que eu falei, você tá tendo um, sei lá, um tiroteio entre tráfico e milícia, não querendo aqui fazer nenhuma sobreposição com a realidade. É, quem tá de um lado, quem tá do outro não é isso. E aí, você nessa hora, em vez de você se esconder com a sua família, você vai querer levantar e questionar. Não, mas você não pode atirar assim, não pode atirar assim. Você vai levar um tiro, cara. Se esconde agora, entendeu? Não tô falando que tem que se acovardar, mas você também não pode ser burro, entendeu? Você não pode ser burro, você não pode se expor de uma forma que, sabe, defendendo pessoas que querem, que elas querem liberdade pra acabar com a sua liberdade impondo a ditadura delas, entendeu? Exato. O que aconteceu lá no nosso Capitólio, aquela invasão de Brasília lá, você esperava isso, cara? Esperava. Acho que era meio... Eu esperava, é. Em algum momento ia acontecer. Eu só não sabia que ia ser tão grande. É. Eu não sabia que ia ser tão grande, assim. Achei que a coisa foi muito fundo mesmo. Eu acho que houve uma certa negligência, intencional ou não, não sei. Mas a coisa realmente teve uma profundidade que eu não esperava. E, assim, algumas pessoas ali... Eu, sinceramente, eu não acredito nessa tese que a esquerda gosta de vender que quem votou no Bolsonaro ou quem vota no Bolsonaro, quem apoia ele hoje, é fascista e tal. Não, cara. Pô, foram... Tem os tiozões. Foram 58 milhões. Tem muita gente que não entende nada, que simplesmente... 58 milhões de eleitores, né? Vai colocar tudo no mesmo cesto, cara? Não tem como. Você vai estar dizendo que a sua família é fascista. São pessoas que vivem numa realidade diferente da sua, elas se informam ali por grupo de WhatsApp, elas não assistem mais nada fora daquilo, e elas se retroalimentam de mentiras, desses influenciadores picaretas, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem. Agora, levam muita gente... É como se fosse uma seita. E isso também acontece com a esquerda, porque como o Bolsonaro foi empoderado recentemente, a gente viu isso acontecendo com o bolsonarismo. Mas com essa era de redes sociais, claramente a gente já está vendo isso acontecendo no governo do Lula. Já está migrando, né? Já está migrando. Já está migrando. Estavam cancelando aquela menina da foto. Cara, para quem não... Vamos dar o contexto, né? Capa da Veja, talvez? Capa da Folha. Da Folha, né? Que é uma foto do Lula, um quadro do Lula de vidro com... Um vidro trincado bem na altura do coração. E estavam cancelando a menina. Estavam cancelando. A fotógrafa. E assim, o próprio... Ah, porque isso é um absurdo. Eu acho assim, você tem até direito, né? De achar a foto que de repente pode ter ficado meio... Uma coisa meio dúbia, uma coisa... Olha, isso aí... Quando eu vi, eu honestamente, a primeira vez que eu vi a foto, me passou uma impressão ruim. É. De um tiro no peito do Lula. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Entendi. Aí vem as outras interpretações. O texto era o quê? A manchete? Eu não lembro. Mas tinha uma legenda que era... Que insinuava outra coisa. Tá. Insinuava outra coisa. Como se fosse assim, a democracia resistiu ao ataque. Também uma leitura correta. Claro. Eu achei um pouco forte. Mas eu pensei o seguinte, tudo bem, quem não gostou, diga que não gostou. Mas os caras já entram numa... Tava vendo aquela Marcia Tiburi, Tiburi? Tiburi, sim. Falando já em criminalizar. Temos que investigar o fotojornalista que fez isso. Porque agora, a Caça às Bruxas, graças a esse evento do bolsonarismo que a gente viu agora e que já vinha se desenhando antes, né? Criou-se uma justificativa pra você questionar tudo. Não, esse aí é bolsonarista. Temos que quebrar o sigilo dele. Temos que ver o que ele tá fazendo. Criou uma justificativa pra você ir imbecil, assim, né? Porque isso tinha na época do Bolsonaro e tava ok. Você fazer uma charge, alguma coisa. Exatamente. O pessoal chutando a cabeça dele e não sei o que e tal. E era bonito, engraçado. Liberdade de expressão. Como assim, dois pesos, duas medidas, entendeu? Mas, assim, basicamente a discussão política é o tempo todo dois pesos, duas medidas. É, cara. É incrível, incrível, incrível. Você pode discutir se foi mau gosto, se foi exagero. Agora, criminalizar e querer colocar limites nesse tipo de coisa, cara. É arte, velho. Aquilo lá é uma tentativa de, metaforicamente, fazer isso, né? A democracia está quebrada, o Lula está, não sei o que. Se parecer outra coisa, vamos discutir isso, entendeu? Sim, vou falar. Pô, vou chegar lá e dizer, tem todo direito de dizer que eu achei de mau gosto. Não tem problema, sabe? Criticar. E aí, aí pode atacar a mulher, pode atacar jornalista, não importa. É, aí não tem problema. Aí não tem problema ser jornalista e ser mulher. Agora, se alguém da direita, se alguém da esquerda, não pode. Aí é machismo, não é? Exatamente. Não sei o que. Então, cara, esse tipo de coisa me irrita demais, assim, porque claramente as pessoas que controlam isso, essa onda de ataques, elas sabem o que estão fazendo e é milimétrico. Eles estão vendo uma oportunidade, porque teve esse absurdo dessa invasão, essa tentativa de golpe. Então, agora é a hora da gente colocar todo o controle possível para não ter ataque e a gente ficar blindado. Porque é isso que todo poderoso quer. É estabelecido. Por isso é importante você ter figuras como o Glenn, embora eu discorde ideologicamente dele, mas é um cara que está se posicionando, que está trazendo um contraponto, de uma certa forma. De uma forma, talvez, histriônica, exagerada, que eu não concordo e tal. Tudo bem. Mas ele, como um progressista, é de dentro. É uma coisa importante, porque essa autocrítica, foi algo que eu não vi dentro da direita. É isso que eu mais admiro no Glenn nesse aspecto. É porque ele soube levar o dislike do público dele. Entendeu? Ele soube ser acusado de estar recebendo dinheiro. Deve ter gente falando isso para ele, certamente. Que se vendeu, etc. Eu sei porque eu passei por isso. E você só está tentando ser coerente. Você pode estar errado. Eu posso estar completamente errado desde o início, mas eu estou sendo coerente com o que eu defendo. É claro que, eventualmente, com o tempo, a gente pode ir mudando um pouco uma coisa ou outra. Mas isso é uma coisa que você vê acontecendo. Você vê. Não é uma virada de chave. A virada de chave é aquela coisa muito estranha que a gente vê o tempo todo acontecendo com esses influencers bolsonaristas aí. O Constantino é um exemplo. O Constantino, cara, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. A capacidade dele de falar uma coisa e depois receber um direcionamento e mudar totalmente. Totalmente. Ah, não. Eu quis dizer isso. Cara, é patético. E você pega o que ele falava, sei lá, em 2019 e 2020, você não acredita. Exato. Você não acredita. E ele passou a me atacar também. Eu também passei a criticar ele bastante. Então, não sei quem começou a atacar quem primeiro para te falar a verdade. Você não acha estranho que esse pessoal todo está morando fora do país? Um mora na Austrália, os outros nos Estados Unidos. O Olavo. O Olavo dizia muito que a revolução se faz fora do país. É mesmo? Ele falava muito isso. Qual é a lógica disso? Ele citava Lenin, eu acho. Acho que ele citava Lenin. E eu acho que esses caras, não sei o Constantino especificamente, mas eles têm um pouco isso, sabe? Tipo, sair e ficar lá fora fomentando e tudo, né? O que está rolando aqui. E acaba gerando questionamentos, né? Pô, as pessoas estão aí se matando. Importa de quartel, por que você não vem para cá? Está no ar-condicionado aí, falando para a galera aí. E aí gera um justo questionamento, né? Então, a gente volta ao monarque, né? Você quer colocar no mesmo balaio esse pessoal que claramente apoiou o golpe, incitou, colocou em dúvidas vacina e a letalidade do vírus e um monte de coisa. Esse pessoal tem sangue, tem... Mas é o que eu falei. Eu acho que, de repente, quem está olhando isso, né? A gente conhece muito bem o monarque. Quem está olhando isso também não conhece. O cara que fala, meu, coloca no mesmo aí, não pode escar. Esse cara aí, pô, entendeu? Deve estar levando algum dinheiro. Bota no mesmo. Mas assim, claramente, eu acho que o Renan até falou isso, o Renan Santos. Claramente, cruza-se uma linha. Dá pra entender. Dá. Dá pra entender, mas é uma linha sendo cruzada. E a gente não tem esse universo paralelo onde não se cruza essa linha pra saber o estrago que poderia ter sido muito maior. Exatamente. De um golpe, de um autoritarismo maior e tal. É o que eu falei. Como o Alexandre fez essas interrupções, que a gente pode discutir se são exageros ou não, eu acho que são, mas a gente não sabe se eu não tivesse feito isso também. Não sabe, é. Qual esse cenário que poderia ser muito pior. Não, o Bolsonaro gosta muito de falar, o Supremo tá esticando a corda. Mas na minha opinião, quem esticou a corda o tempo, toda a minha opinião, acho que isso é mais do que claro. Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele gosta quando o Supremo dá uma canetada, prende alguém. O Bolsonaro deve... Te alimenta disso. Os bolsonaristas, é claro, eles devem me ver aqui falando e eles ficam meio que desejando, sabe? Ah, você um dia vai ser censurado, você que vai ser preso, você que vai ser banheiro. Porque eles querem que isso aconteça porque endossa a tese deles. endossa a tese de que não é sobre quem estava tentando dar um golpe. Nós é que estávamos dando um contra-golpe de algo que já estava sendo gestado. Entendeu? Entendi. Então, que é um pouco que se fala até de 64, né? Que foi... Não foi golpe de 64, foi um contra-golpe. Os comunistas iam dar o golpe, então o exército foi lá, deu golpe antes. Então, assim, os caras trabalham muito com essa lógica, né? E você acha que o bolsonarismo morreu, enfraqueceu, fortaleceu com... com o que aconteceu? Dia 7? 7 ou 8? Eu acho que enfraqueceu. Eu acho que enfraqueceu, mas ainda é um movimento político muito forte. Não dá pra dizer que ele está morto? Não. Mas ele pode fazer um candidato pra próxima eleição e eventualmente ganhar? O Lula deve estar doido pro Bolsonaro tentar. Pra ele é bom? É, claro. O Lula já estava já falando... Porque não aparece uma outra força, é isso? É, o Lula já estava já falando não podemos descartar a possibilidade do Bolsonaro em 2026, tipo, temos que tomar cuidado, porque pra ele é bom manter o fantasma do Bolsonaro vivo. Ah, entendi. Eu tenho a sensação, até escrevi isso no Twitter outro dia, que o PT vai passar 4 anos fazendo oposição ao Bolsonaro. Como o Bolsonaro fazia ao PT. Como se o Bolsonaro tivesse a faixa. Mas o bolsonarismo, o Bolsonaro fez isso. Também se alimentou disso, exatamente. Desse fantasma do PT. Exatamente. Senão o PT volta, senão o PT volta. E fazendo tudo o que o PT queria. O Nando tem uma frase que condensa muito bem isso, né? Tem que fazer tudo o que o PT quer, senão o PT volta. É. E isso é muito claro, e essas pessoas não conseguem enxergar. Sabe? Eu faço vídeo, uso o meu humor ali para tentar, de alguma forma, mostrar alguma coisa que está muito clara, é muito óbvia. Mas elas, sabe, elas continuam. Mas o Lula vai estar sendo inteligente ou burro fazendo essa ideia de deixar esse fantasma do Bolsonaro sempre presente? Bom, o Bolsonaro foi burro, né? Ele se ferrou no final. Mas também o Bolsonaro abusou, né? O Bolsonaro, na pandemia, ele abusou. Eu não votei no Bolsonaro de novo, até bom para quem está me ouvindo aí, que fica assim, ah, mas isso aí, a política tem que fazer acordo com o Centrão, não sei o quê. Eu teria votado no Bolsonaro, novamente, contra o Lula, contra o Lula. Se não fosse pela pandemia, eu teria votado. Porque a pandemia mostrou, realmente, desnudou o ser humano que o Bolsonaro é para mim, sabe? Eu perdi pessoas queridas, pessoas da família, que acreditavam no Bolsonaro, que não se cuidaram, numa época que não tinha vacina, não tinha nada. Falavam, ah, globo lixo, globo mente, sabe? Esse é um vírus político. E o mundo inteiro, se preocupado, né? Se fechando, recomendando cautela. E o Bolsonaro mandando as pessoas irem para a rua, aglomerando em padaria, tirando máscara de criança, e lançando desconfiante em cima das vacinas, falando de um remédio que não funciona. Você entende por que que ele fez isso? Porque foi uma coisa burra ele fazer isso. Ele poderia ter saído como o grande herói da pandemia, juntando todo mundo para um bem maior. Eu não entendi porque ele fez um caminho totalmente burro e que só foi contra ele. O Bolsonaro é um chimpanzé com uma metralhadora. É como eu enxergo o Bolsonaro. É um chimpanzé com uma metralhadora que vai atirando e matando todo mundo. Assim, é uma metáfora, tá? Não estou querendo colocar nesse... Mas assim, já o Lula é um cara mais esperto. Para mim, os dois são perigosos. Aí que fala a falsa simetria que tem que ser só erétil, né? Os dois são perigosos. Só que o Bolsonaro é um chimpanzé com uma metralhadora que todo mundo vê que é um chimpanzé que está na metralhadora. Então é fácil, chega lá, vai matar um monte de gente, mas tira o chimpanzé e acabou o problema. Mas o Lula é um sniper. Ah, tá. Ele vai só no stealth lá. Ele vai só... Na hora certa. Na hora certa e as coisas estão acontecendo. As manobras... O Lula é um animal político. É um cara muito inteligente. Assim, do ponto de vista político. Sim, aquele lance de ele falar que era contra o aborto à véspera da eleição. Entendeu? Contra todo o partido e toda a história. Assim, é muito... A falta de escrúpulo é uma baita vantagem estratégica, né? Você ter essa capacidade de prometer uma coisa e depois fazer outra na maior cara de pau. Eu acho isso uma... É uma vantagem estratégica, né? É, cara. É uma coisa que eu realmente não entendo como a galera tem essa capacidade de... Eu não consigo dormir à noite fazendo uma coisa dessa, assim. Falando uma coisa pra você. Sabe que o que ele está falando é mentira e sabe que ele não acredita, mas ele vai falar. Vai com a cara dura, faz aquele jeitinho de manso, fala, promete e depois já está revogando... Mas você acha, então, que essa força bolsonarista vai ser o contraponto ao sucessor do Lula, que provavelmente vai ser o Haddad, o Ajanja, sei lá o que vai ser. Ou vai aparecer uma terceira. Eu gostaria de acreditar, aí meu wishful thinking falando, que surgisse uma terceira via, que foi pelo qual eu lutei na eleição. E que... Porque eu sabia que... O Ciro falou isso muito bem. Que vai continuar a polarização, vai continuar a guerra, isso não vai parar ganhando o Lula, ganhando o Bolsonaro, isso não vai parar. Tinha que ter um nome conciliador. Você tinha as forças justamente antagônicas que despertaram todas as paixões políticas no país nos últimos anos disputando ali. É evidente que isso não ia parar. É evidente que as pessoas vão continuar alimentando redes de fake news em WhatsApp e inventando coisas sobre o governo do Lula, ou falando de coisas até reais, que a gente sabe, né? Que já tem coisas se desenhando aí que são muito estranhas. Ah, é? Tipo o quê? Não, tipo essa coisa aí de meio que criar uma comissão para avaliar fake news. Estavam querendo pegar essa atuação do TSE na eleição, que aliás era para ter já terminado. Já foi, né? E continua valendo. Não sou o jurista, mas eu acho estranho. Se alguém puder me explicar, o jurista aí que me segue e quiser me explicar, eu estou disposto a ouvir o porquê disso, mas eu não entendo o porquê que ainda continua valendo o que estava sendo feito, né? E já estão falando meio que em normalizar aquilo. Se eu não me engano, eu fui o ministro da Justiça. Eu não quero produzir uma fake news aqui. Então, supostamente, eu ouvi alguma coisa assim, tá? Normalizar em que sentido? De fazer isso, esse banimento de contas, esse banimento de publicação, uma coisa mais ágil. É enxugar gelo isso, né? É, e você acaba, de uma certa forma, entendendo que existe um apelo para isso quando você vê a quantidade de mentiras circulando. É uma coisa assustadora, principalmente na pandemia. Eu acho que haver essa ação agora de banimento e censura, depois das eleições, por que isso não foi feito durante a pandemia? Tinha gente morrendo por causa disso. Aí eu te falo o porquê. Por quê? Porque estavam ganhando dinheiro. Havia um interesse em deixar o Bolsonaro empilhando cadáver. Inclusive da esquerda. Levá-lo, inclusive da esquerda. Para levá-lo até as eleições, para mostrar, olha aí, matou 700 mil, você vai votar nele, sabe? Caramba, cara. Será que teve essa frieza? O PT não se mobilizou para tirar o Bolsonaro do poder como deveria. Foi a esquerda mais moderada que você viu, indignada. O PT não tinha interesse nisso, o Lula não tinha interesse nisso. O Lula tinha interesse em manter o Bolsonaro sangrando para ganhar dele em 2022, que foi exatamente o que aconteceu. Então vem com esse papinho aí de, ai, mas eles são seres humanos diferentes, o Lula, é o que eu falei, um é um chimpanzé com a metralhadora e o outro é um sniper. O outro sabe jogar com a situação, sabe? Mas não tem a mesma falta de empatia, sabe? Essa coisa de toda vez falar que passou fome, aí chora, toda vez a mesma coisa, toda vez, sabe? Então assim, não me convence, não me convence, não questionando que tenha passado fome ou não, não é isso, mas não me convence, sabe? Eu acho que é um mise en scene, enfim. E aí a gente chega, falando em terceira via, a gente chega no Danilo, que a gente estava comentando antes aqui do programa. O pessoal do MBL veio aqui na segunda, né, Leni? Foi na segunda-feira e falou que é real, é oficial, eu sempre, eu estava achando que era uma brincadeira do Danilo e eles bateram na mesa e falaram que não, Danilo sai para presidente, cara. É. Você tem informações se isso é real mesmo e a partir daí o que você acha? Olha, eu imagino que nem ele sabe se é real ou não. Soltaram a semente aí, né? Eu prefiro não opinar, assim, mas assim, eu acho que, eu vejo muita gente falando, pô, mas é um comediante, não sei o quê, eu voto nele facilmente, assim, voto nele facilmente. Eu também, cara. E fico a falar, mas é um comediante. O homem mais corajoso do mundo hoje, que é para a minha opinião o Zelensky, né, o presidente ucraniano. Também é um comediante. É um comediante e é o cara que tem a profissão mais perigosa do mundo hoje, que é contar piada, né? É a profissão mais perigosa do mundo. Então, eu acho que é uma coisa que se realmente vingar, eu acho que ele tem que ver o que é bom para ele, o que é bom para... Para a carreira dele, né? É, porque às vezes o cara tem um senso de missão, sabe? Olhando de fora, você fala assim, cara, Danilo... Para que entrar na política? Não entra nessa, cara. Você é um cara super bem sucedido. Tem caráter e tal. Um cara com caráter irretocável. Vou entrar nisso, vão arrumar coisa, vão te sujar e faz isso e tal. Mas mais do que também já fazem, né? Mais às vezes... É o primeiro cancelado do país é o Danilo, né? Folha de São Paulo. Exato. Toda semana descia o cacete no Danilo. Depois que ele começou a fazer piada com a Dilma, né? Então, é... Então, assim, mas às vezes o cara tem um senso de missão. E ele tem chance, você acha? Acho que tem. De ocupar esse lugar de oposição e fora do bolsonarismo. É. Eu acho que tem porque ele... O fato dele ser um apresentador de TV, ver um cara popular, o brasileiro precisa disso. É. O brasileiro, ele... Falar a linguagem do povo. É. O cara, tipo um Silvio Santos, até um próprio Luciano Huck. Caras que têm um apelo popular, o brasileiro, ele tem essa coisa. Então, não adianta a gente se iludir achando que... Por exemplo, eu acho uma moeda... Mas não tem força. Não tem, entendeu? Vai chegar lá, vai falar em privatização, mas não sei o quê, engomadinho e tal, e o pessoal não quer saber disso. O pessoal gosta mesmo de um circo, né? Então, eu fico imaginando o Danilo nos debates. Nossa, cara. E eu pagaria um pay-per-view para ver o debate. Eu também. Cara, imagina. A campanha toda, né? O meu canal vai bombar com o negócio mesmo. Total, né? Imagina, cara. É tema para animação todo dia, cara. Então, é... Mas eu não sei se isso vai acontecer ou não de fato. Parece que vai mesmo, né? É, parece que sim. Pelo que eles falaram aqui, já está certo e tudo mais. E eu quero ver como que vai ser isso aí, porque tem que criar um partido, né? É, é. O meu pelo tem que virar um partido. É uma caminhada longa, né? É complexa. O Bolsonaro tentou criar o Aliança, né? E não conseguiu também, mesmo com toda a força dele. Então, é um caminho bem difícil de ser percorrido. Mas eu acho que, já que não tem possibilidade de candidatura avulsa, né? Tem que criar mesmo um partido. Então, o caminho é esse. Exato. Ô, Leandro, como que está o chat aí? Piorou? Está melhor? Como que é? Olha, galera, até então não tem nenhum grande xingamento, assim, tal. O pessoal dá uma faladinha, tipo, ah, então é isso, tal, não sei o quê. Mas tem já uns recados que eu separei aqui. O JP Atlanta, por exemplo, ele fala aqui, o que você pensa sobre comediantes que defendem político. Não deveriam usar sua arte para cobrá-los abraços de Atlanta, Estados Unidos. Ó, direto de Atlanta. É, eu concordo plenamente. Eu acho que o comediante, ele tem até o direito de ter a convicção dele, mas que seja coerente, né? O cara chegou lá no poder, apoiou aquele político, gosta do Bolsonaro, gosta do Lula, tudo bem, faz lá piada, chapa branca que ele quiser. Eu não posso nem falar, porque eu fiz isso, de uma certa maneira, né? Apesar de não ser comediante exatamente, mas trabalha com humor. Então o cara, no momento que chegou no poder, vai fazer piada para fiscalizar o poder. Eu estava vendo esses dias aquele sensacionalista. Sei. Ele está falando da Michelle Bolsonaro, mas vai falar do Lula. Cara. Chega de, sabe? Ela fez uma propaganda de perfume lá do Augustin. Sei, sei. Deixa a mulher lá, entendeu? Nossa. Ai, olha, ela está fazendo propaganda de perfume. Ah, amo. Esse sensacionalista é o Hipócritas, entendeu? Eu não sei se é perfume, ou se é algum creme. É, mas é a mesma coisa, cara. É só bater num lado, bater nos dois. É, exatamente. Sabe? Seria muito mais produtivo assim. Também acho. Mas é que tá, parece que tem um pedágio aí. Parece que se eles baterem, eles perdem tudo o que conquistaram, né? O que não deveria ser, né? É. É estranho isso. É, porque você, é o que você falou, né? Quando você fez um vídeo lá, que você começou a receber aquele retorno do público. Você fica impressionado. Se você realmente acreditar que você é um gênio, quando começar a aparecer gente falando que você é um idiota, você vai querer se matar, porque você vai acreditar. Até o Chico Anísio que falava isso, né? O que ele falava? O Chico Anísio falava assim, é, que a imprensa começou a criticar muito ele, né? E perguntaram se ele não se incomodava. Aí ele falou assim, olha, eu não acreditei quando vocês disseram que eu era gênio, por que eu vou acreditar agora que vocês estão falando que eu sou idiota? Exato. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Se você não tiver essa consciência, você surta e você começa... E fica a ficar desesperado. Não, não, não. Fica desesperado. Não, não. Não, não. Ele ganha com a AdSense dele, ele não quer perder a AdSense dele. Mas agora estão falando de ter uns influencers... Ah, mas tem alguns com certeza. Mas você viu agora? Quando? Não, do governo bancar. O Lula? Vem do gabinete do bem, vai ser o gabinete do amor agora. Ah, não, hipocrisia. Mas isso já tinha, né? Não teve o mensalinho do Twitter também? Tem, lembro. De uma bolada e... Quem inventou o negócio de Mave foi o PT. Exato. Mave começou com o PT, que fique claro isso. É porque era incipiente, era uma coisa ainda que estava começando na rede social, ninguém sabia como funcionava. Mas quem começou com o negócio de robô tem matéria antiga aí mostrando isso, perfil fake se passando por gente real. Mas querem fazer isso agora oficialmente, cara? Oficialmente. O que é um absurdo. Sim, sim. Pagar pra influencer pra divulgar o amor. Que não, na verdade, é pra apoiar o governo. Olha, só pra citar um exemplo, né? De como existe um duplo padrão aí, né? O tal do Janones lá, pô, a gente fazia uma barbaridade durante as eleições que eu falava, mas como? Cara, eu também, eu não entendi. Ele virou de um jeito que... Mano... Ele era crítico ao Bolsonaro e ao Lula. Aí, Lula chamou ele pra uma conversa, pá, virou a chave. Virou a chave, cara. Virou a chave. E ele começou... Virou a cadelinha do PT, cara. E fazendo... Ele tava batendo direto com o Nicolas e usava as mesmas ferramentas que ele combatia, cara. Sim. E aí você fala, meu Deus... E as pessoas não têm o senso crítico de olhar e se falar assim, pô, isso aí não... Tá errado. Não, ele colocava coisas que claramente eram fake news e dane-se, cara. Sim. E dane-se. E você pode... Se amanhã, Vila, eu tenho certeza, se amanhã eu gravar um vídeo, fizer uma animação falando, olha, agora eu reconheço que o Bolsonaro realmente era uma saída pro Brasil, eu errei. Eu vou começar a agarrar um monte de seguidor e o pessoal não quer nem saber se isso aí tá estranho, se não... Sabe? A gente viu isso com o jeito que saiu da MBL. Mas eu sei que dentro da própria esquerda a galera ficou assustada com o Janones, cara, que falou, meu, o cara tá passando certos limites aí que não... Porque não, cara, esse lance de... O que importa é o fim e dane-se os meios é muito complicado. Você pode fazer qualquer coisa. Ah, pré-banho, o brain maior, mas você vai usar todas as armas que você fala que o inimigo é sujo e você vai usar a mesma coisa? Eu fui criticar a Globo tá passando o Marighella nesse momento, né? Porque Marighella, a gente sabe quem foi o Marighella. E as pessoas vieram indignadas de falar que não, mas o Marighella lutava contra uma ditadura. Ele podia ter aqueles meios violentos pra resolver os meios. Sim, justificam os meios, né? Aí você vê que realmente só muda o conjunto de crenças. É. A tia do Zap pensa a mesma coisa que tá lá defendendo o Bolsonaro, sendo que ela não tem o manual do guerrilheiro como o Marighella tinha, né? Ela tem uma ferramenta até muito mais branda, né? Apesar de chegar... A coisa tá escalando. A coisa tava escalando tanto que chegamos a essas invasões aí. Mas assim, se você chama a tia do Zap que tava fazendo merda lá em Brasília de terrorista, literalmente até, né? Fazendo merda. Você também tem que chamar o Marighella de terrorista. Ah, mas ele tava lutando contra uma ditadura que realmente existia. o telefone tocando aqui. Olha aí, temos visita aí? E aí? Porra, você é um porno manso na cara. Eu tocando lá a campainha eu mudei o superchat. Abra o portão corno. Porra, teve que mandar. Ô, Leni! É o corno. Agora eu paguei 30 reais pra você abrir o portão. É mesmo? Você trouxe... Eu quero aquele diploma lá do incorneável aí. Eu imprimi, porra. Imprime um pra... Você sabia que tem isso, Leni? Eu não sabia. Eu vi a sua entrevista com a sua esposa. É! Eu vi a sua entrevista com a sua esposa e você não tem diploma. Você não tem diploma. Eu quero diploma de incorneável e... Aí, cara. Você veio de longe, não veio? Vim, porra. Rapidão. Eu achava, bicho... Eu achava que era sábado. Nossa! Sério? Eu ia chegar só amanhã. Não, porque o André é enrolado pra caralho. Isso é verdade. Ele mandou umas mensagens... Já tá me queimando ao vivo. Olha só. Ele mandou uma mensagem. Cara, não sei o que lá. Tenho que cuidar do cachorro. Eu não sei das quantas. Eu ouço nos dois. Aí, no sábado, não viram. Eu falei, é sábado. É sábado. Ele não responde direto, vai falando um monte de coisa. Aí, eu tava lá jogando o Play of the Tale, tá ligado? Olha o barato. Peguei o celular aqui, eu vi lá. E aí, mano? Você vai vir aqui e tal? Aí que você se ligou? Falei, caralho, é hoje. Continua aí. Desculpa aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Pede um rango aí pra galera e vem pro pessoal que quer comer aí. Plateia VIP aí, viu? Exato, exato. E tá sem os bancos hoje que a gente levou pra consertar. Exato, tá bom aí. Mas quem tá falando do... Já nem lembro. Ah, do Janone. Janone, exatamente. Então assim, ele deu umas tweetadas ali na época da eleição que eu falei, não, você claramente vão fazer alguma coisa a respeito disso. E não fizeram nada, né? Tá lá até hoje. Ele postou uma promessa que ele tá vindo pra Brasília, pegando um voo, que ele ia conversar com umas mulheres que tinham mais informações sobre aquela história do pintou o clima do Bolsonaro com as venezuelanas lá e tal. Ficou lá o tweet, bombou pra caramba e tal. Não falou mais nada. Exato. O tweet ficou lá. Não falou mais nada. E eu até retwittei cobrando, e aí, rapaz? Mas é aí. O que que deu nisso? Quer saber também. esse carluchismo cultural que ele chama de janonismo cultural. Mas acho que é um carluchismo cultural que ele herdou. Exatamente. Na prática, acho que é isso. Exatamente. Eu leio aí o superchat sem ser o do Nando aí. Sem ser o do Nando? Vamos lá. Ele não pediu o endereço e não passou pelo chat mesmo, né? A pessoa o Nando fala qual é o endereço daí? Aí o Lerê, o endereço é, não sei o que. Daqui a pouco tá a galera aí. Quase, foi quase, foi quase. Ó, o Moreira Gomes, ele tá falando o seguinte aqui. André, abraços dos amigos da TI da Casa e Vídeo. Ia, trabalhei na Casa e Vídeo. Abraço aí pro pessoal da Casa e Vídeo. O que que era a Casa e Vídeo? Era a locadora? O Moreira Gomes que mandou. Moreira Gomes. Era muita gente. Agora pra lembrar quem era o Moreira Gomes. O que que era a Casa e Vídeo? Era a Casa e Vídeo, é uma... Não sei, não tem Casa e Vídeo aqui em São Paulo, né? Não. É uma loja tipo Americanas. Ah, tá, tá. Que é muito popular. Americanas é um bom exemplo, inclusive. É, no Rio de Janeiro. E eu trabalhei na TI da Casa e Vídeo. Desenhava todo mundo, fazia uma pegadinha comigo lá. Ah, é? É. Falava que eu ia ser demitido porque me viram desenhando. Aí ficaram dias me enganando com isso. Eu fui pra casa, passei mal, achando que ia ser demitido. Era tudo uma piada. Os caras forjavam e-mail entre eles, de conversa entre eles, sabe? E aí me viam reagindo. Aí um dia falaram que o Marquinho Boca Mole disse que ia ser demitido. É. Eles vão lembrar do Marquinho Boca Mole. Mas existiu um Marquinho aí? Não, não. Eles mandaram isso no e-mail e me encaminharam. Olha o que estão falando aí. Aí eu virei pra trás assim e perguntei pro cara de trás. Ô, fulano, você conhece o Marquinho Boca Mole? Aí os caras que tu sabiam, tu... Aí você se ligou, viu? Aí até que chegou uma hora... Pior que eu não me liguei, eu era novo lá. Eu tinha, sei lá, dois meses de casa. Eu fiquei furioso na época. Eu fiquei furioso porque eu fiquei mal com aquilo, sabe? Eu passei o final de semana. Eles me deixaram ir pra casa no final de semana achando que ia ser demitido. E aí na segunda-feira alguém, um amigo meu lá, falou, cara, não tá dando. A gente faz isso com o Paquito, né? O Paquito tá sempre esperto aí. Ele pode ser demitido a qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer momento. Só que não liga também, né? Ele não tá nem aí, né? Ele até já foi embora. Manda aí, Lênis. Ó, o Sérgio Oliveira, ele falou aqui o seguinte, o André Guedes é nota 10. Cara foda. Eu tenho a impressão que essas... Ele fala assim, de zero a mil, nota 10, né? Aí ele fala aqui, ó, eu tenho a impressão que essas mudanças na lei que estão fazendo pra criminalizar a piada seja uma forma de tentar impedir que pessoas como o Gentili possam crescer como opções reais. Também. É verdade. Você tá por dentro? Você viu isso aí, né? É, eu tô até pra conversar com um jurista que... É um dos autores até da lei da ficha limpa, né? Ele me viu falando no Twitter, ou eu falei com ele, não lembro agora. E ele ficou até de marcar uma conversa comigo porque ele é a favor da lei e queria me explicar os pontos. Ah, ele é a favor? É. Queria me explicar os pontos, assim. Parece uma pessoa... Um juiz, uma pessoa bem idônea e tal. Parece ser um pouco mais à esquerda do que eu. É, eu também quero conversar sobre isso porque nos grupos de comédia a galera tá assustada. É, é muito estranho. Eu acho muito estranho. E, assim, isso passou... Ninguém viu, né? É, exatamente. Ninguém viu. Porque é uma lei e isso diga, assim... É, não é de agora. Fica o pessoal... Faz o L! Faz o L! Acontece que essa lei é de uma deputada bolsonarista e ela foi aprovada com a base lá do Lira, do Trator Lira, lá que eles falam, né? Então, assim, faz o L... O Bolsonaro também fez. O Bolsonaro passou quatro anos fazendo L. E o que tem que ficar... O Lula só sancionou, né? Exatamente. O que tem que ficar claro é que se o que a gente tá conversando aqui ou o que o cara tá falando no palco e tudo, isso pode ser criminalizado, isso é um perigo enorme. Claro que a gente não pode cometer crime. Sim, claro. Isso a gente já sabe. Eu acredito em limite da liberdade de expressão, tá? Claro que tem, não. Esse papo aí que o monarca levanta muito, não tem que ter limite e tal. Eu acho que tem que ter limite, sim. Claro que tem. É uma estrada. Imagina... Eu até... Eu fiz essa analogia do Twitter e tem até uma coisa manjada, né? Mas é igual você dirigindo uma estrada que não tem sinalização nenhuma, nada. É. Você é livre. Você acaba não sendo livre pra dirigir porque é um caos tão grande que você não consegue dirigir. Você não tem liberdade pra dirigir. Você não consegue pegar uma estrada e ficar tranquilo. Tem que ter um mínimo de sinalização. Claro, senão eu conto uma mentira pra você, pra um cara armado e falar assim, vai matar porque esse cara tá querendo ou não. E aí, eu só falei. Sim. Eu tenho liberdade de expressão, mas gerou a sua morte, cara. E ó, pra mim é interesse defender liberdade de expressão irrestrita. Porque, pô, imagina, poder me livrar, né? Trabalho com humor. Eu sei dos riscos que eu corro. O pessoal fica assim pra mim. Ah, esse autoritarismo aí que tá rolando aí vai sobrar pra você. Pode ser. Claro. Pode ser. Agora, quer dizer o quê? Que eu causei isso? Não, não fui eu que causei isso. Quem causou isso foi quem fomentou, quem deu motivos pra que houvesse essa... esse revide do lado de lá, né? Que foi um revide, claramente. Foi um revide. Tem um microfone de mão aí, Lênis? Tem, tem. Queria saber... Nando, você viu essa lei aí dessa criminalização da piada? Você tá mais por dentro? O Bunazar, que é o advogado do Danilo e também me ajuda em muita coisa, ele mandou um áudio falando sobre isso. Até queria que ele participasse, mas não deu. Como é que é, meu irmão? Não, essa lei de criminalizar, né? É, que tá querendo colocar piadas feitas em ambiente público. Não foi os postularistas? É, então. É isso que ele falou. É perigoso isso pra caramba, né? Então, agora esse bando de baitola aí tá achando que não é... Faz o L, né? Não é, faz o L, faz o L. Foi vocês que criaram o seu medo. E a porra do Bananinha não voltou a favor? Voltou a favor. Voltou a favor. A poxa do Bananinha? E aí o cara vai pagar dois contos pra falar mamando o Moro. Você que tá mamando, rapaz. Se eu tô mamando aqui, pode ser aí nas tetas da sua esposa, seu vagabundo do caralho. Seu mundo. Os caras chegando aqui, bichos culachando. É? Mamando o Moro? Mas é legal porque rola grana pra você. É, cara, paguem aí, né? Pague aí. Teve um cara aí na live do Bolsonaro, teve um cara na live do Bolsonaro que pagou acho que 500 reais e xingou o Bolsonaro. Como que é? Foda-se, Bolsonaro. E aí ficou, queria o dinheiro de volta pra mim porque não dava. Dava pra ler alguma coisa no dia do... Era aquele monte de coisa passando. Ele queria o dinheiro de volta? Mandou um e-mail, falou assim, ah, eu mandei um foda-se, Bolsonaro e ninguém leu. Eu falei, cara, eu tô lendo aqui agora e... Eu acho foda, esse gado é uma merda, cara. Esse gado é uma merda. E como eu falei no vídeo do canal, cara, depois que tu chamou tanto o Lula quanto o Bolsonaro, como é que tu percebeu os views do teu canal? Cara, aumentaram. E depois? Como é que tá a audiência agora? Que tá igual antes. Pra mim não mudou. Eu não tô vendo isso, cara. Eu tô vendo views ruins. É mesmo? Lógico, porra. Se você tem uma audiência... Não, não, mas pra mim... A gente tem os números. Mantenha a mesma coisa. Eu tô vendo views ruins, cara. Não, mas por causa de férias, né? É normal. Janeiro... Não, beleza. Só que o lance é o seguinte, cara. Quando você enfia esses caras no teu canal... Sim, você traz uma audiência que não é a que vai ficar... O YouTube, ele vai lá e despeça uma porrada de gente, entendeu? Que não tá interessado no teu canal dia a dia. Entendi. Os caras tão ou pra gadar ou os caras tão pra... Eles querem que você continue falando do mito. Eu vi hoje você fazendo uma resposta com um cara lá no Twitter. É. E acho que era o Bananinha que tinha compartilhado um negócio que tu vai no Congresso do Iberto. E aí o cara chegou e falou assim... Estou decepcionado, né? Com você. Depois disso, não parei de ver o Vilela. Aí você falou... Porra, cara. Você tá fazendo... Acabou com o meu dia e tal. Acabou com o meu dia. O cara é um bosta lá. É. Entendeu? Então essa galera, bicho, ela me deixa naturalmente puta. E eu prometi que eu não ia participar de podcast, beleza? É só a voz. É só a voz. É só a voz. É a primeira vez que eu vejo o Nando pessoalmente, assim. Para. É. Sério mesmo? É a primeira vez. Porra. E eu preciso ir lá na tua casa também. Estou devendo lá para a gente levar meu monociclo lá para dar uma andada lá também. O Nando é o cara que aquilo que ele fala no vídeo é exatamente o que ele fala para você no privado. É, mas é mesmo. É um cara super coerente com o que pensa. Posso abrir isso, né, Nando? Eu perguntei para ele. O Monar que estava para vir aqui segunda, a gente conversou, né? Falei, cara, o que você acha? Porque eu vi um vídeo dele e eu fiquei assustadíssimo, né? Eu falei, pô, vamos derrubar o meu canal, não sei o quê. Eu acho o seguinte. Eu falo para o André e eu falo para você também, certo? O cara tem que ser na frente da câmera pior do que ele é por trás. Porque aí não tem surpresa. É verdade. Entendeu? Aí não tem surpresa. Então, os caras sabem quem eu sou. E é interessante que gera aí... Pergunta como é que está o chat agora, Lenin. Virou tóxico. Muito xingamento, Lenin. Cara, estou vendo aqui... Mesmo a coisa que eu perguntei de mim. A galera ainda está assimilhando a sua chegada aqui, né? A galera está convocando a galera para ver. Chegou o elefante de porcelana. Quem não tiver diploma de incorneável é corno, manso. Quem não se inscrever... O André, cara, o André é o analista político mais foda que existe nesse país. Olha! Mais foda que existe. Eu estava aqui no carro e olha só a analogia que ele faz. Nós estamos num bang-bang de autoritaristas. É. De autoritários. Tiro para todo lado. Tiro para todo lado. O monarque aparece no meio. E o monarque decidiu sambar no meio. Mano, o que está acontecendo, mano? E os tiros passando. Fala para mim se o cara não... E a gente falou... Sai, monarque! Sai! O que foi? Mas ele está usando uma arma legal, mano! É bem isso, cara. Então, assim, cara. É um negócio tão fantástico as analogias que o cara faz. E ele consegue transportar isso para dentro da HQ. E a galera não entende o trampo que dá. O Vilela, meu irmão, é animador do mundo canibal. Começava a ver na... Amazônia! Amazônia! É, Lala Puta, que pariu! Eu sou fã demais. Certeza! Bolo de maconha! Bolonha! Fazer as vozes é mais engraçado. Então, assim... Cara, o que ele faz todo dia para estar no hype... A galera não tem ideia... Virou arquivo confidencial agora, né? Não, vamos falar do... Não, tem que falar para o pessoal que você ganharia muito mais grana se você não fizesse a animação se fosse o seu rosto, porque... É na hora. Você filmou, está lá. Quanto tempo você demora para fazer uma animação do que ele está falando que é... Demora, demora. É muito? Claro que eu tenho ferramentas que me facilitam. Eu tenho marionete pronta. Mas se acontecer uma coisa nova, eu tenho que desenhar alguém, aí ferrou. É muito trampo. E a galera não entende isso. Sou fã, mano. Também sou fã, cara. Eu sou fã. Obrigado, não sou fã também, não. Pessoal do Carne Moída TV também, você, né, cara? Puta, os caras... Se se inscrevam, é inscrevam-se. Não é se inscrevam. Você não pode usar se antes. A minha tia vai me ligar aqui e vai falar, porra, você não fala. Não é troféis. Troféis. Troféis, puta que pariu. Estou deixando o saco até agora, né? Não, meu irmão. A minha tia me liga. Eu vou ler aqui uma mensagem da minha tia. Eu vou ler uma mensagem da minha tia. Vai, continua o pão. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas esse lance do tempo de animação, até vou falar da parte técnica mesmo. Vamos falar, a animação normal, o cara desenhava no papel, né? E animando aqui, até a Lê teve aqui falando sobre isso, né? Aquele negócio de tantos quadros por segundo. Aí vem o computador e te facilita um pouco. Você faz o corpo aqui. Consegue dividir em partes, né? E aí mexe o braço, mexe aqui, mexe o olho, as vezes só a boca. Mas mesmo assim, cara, você tem que fazer aquele tempo, né? Hoje eu uso muito o recurso de marionete, né? Que é eu criar um esqueleto no personagem. E aí ele fica todo mapeado, né? Você diz o que é mão, o que é braço, o que é cotovelo. E ele entende quando tá andando. E ele entende. Você tem que animar o andar ou já tem mais ou menos... Já tem um movimento de andar que você pode fazer. Já tem movimento de... Automatizado. É, tem muita coisa automatizada. O que mais demora, por incrível que pareça, que me toma mais tempo hoje, assim, não quando eu vou fazer uma coisa nova. Mas quando eu vou, sei lá, acontecer alguma coisa do Bolsonaro com o Eduardo, uma coisa que já existe, que já tem os bonecos mapeados, é escrever. Eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo. Com certeza. O roteiro hoje... Penso bastante. E não tem um roteiro que não seja aprovado sem minha mulher ler. Sério? Tudo ela lê. Mas por quê? Eu encho o saco dela. A advogada? Não. Eu preciso que ela me diga se tá engraçado. Ah, entendi. Se eu falo, mas você riu... Ah, mas você riu. Mas você riu, mas você riu. Aí ela fala... Minha mulher, tudo é engraçado, tudo é legal. E aí perdeu... Não adianta. Aqui, olha só. Tia Lucila. Cadê, cadê? Oi, Lu. É porque ela me chama de Lu. Tá. Às vezes é Lu Cuca. Meu nome é Luiz Fernandes de Moura Caninha. E aí era bem bonitinho quando era pequeno, entendeu? Chega mais pra cá, mais pra cá. Ontem você falou ter impresso. O correto é ter imprimido. Já lhe falei que os verbos ter e haver, pedem participo imprimido. Você só usa impresso com os verbos ser e estar. Resumindo, os verbos tem que haver dois participios, imprimido e impresso, dependendo da conjugação. Aí eu falei pra tia, tia, é triste. É triste ser analfabeto. Ser analfabeto. Aí ela falou, o ensino foi ruim. Ela tirou das suas costas. No nosso tempo, já sabíamos data, série, sabendo usar todos os verbos. Na próxima vez que você vier, vou lhe ensinar o uso dos verbos. O básico, não é difícil. Quer dizer, já saímos da quinta série sabendo conjugar os verbos. E ela não passou pano não, viu? O ensino é ruim. Saiu matando, cara. Minha mãe é professora de português também. Ah, antes até após, com conta, dede, genente, para, peperante, pô, sem, soube, soube, estrai, sabe? Eu decorei uma pancada de coisas. É, tem muito uso dos porquês, até hoje eu me enrolo. Ah, não. Isso eu aprendi na marra. A galera que faz os cortes, eu tô sempre corrigindo lá, né? Exatamente. Mano, os caras erram demais, velho. Eu tenho muito cuidado, assim, porque... É que tem um porquê que é mais difícil. Que é um porquê separado, que não é na... Um porquê separado e sem acento, né? É, sem acento e não é na pergunta. Ele é no... Não, eu acho muito enrolado. É muito complicado. Eu não sei porquê tem essa regra, sinceramente. Como esse porquê... É, não sei. É separado e sem acento. Né, eu não sei o porquê. O ensino é ruim, viu, Nando? Só que você tem razão. É, isso daí. Não, cara, eu não entendo, assim. Quando eu aprendia, né? O S entre duas vogais tem som de Z. Por que que não tem um Z? Por que que eu não coloco um Z? Então, casa com um Z, ia ser muito mais fácil. Acho que é a máfia dos professores de português mesmo, pra dar dinheiro pra eles, porque... E aí teve a reforma ortográfica, mudou tudo também, né, cara? Ideia, tinha acento, aí não tem mais agora. É, cara, ideia sem acento é muito estranho. O... O Mudo, né? Tiraram muita coisa, né? Que tinha... Não, era... Cara, o que que foi uma coisa que eu achei tão estranha? Ah, o... O trema, cara. Trema, eu senti falta do trema, né? Né? Linguiça. Não tem mais trema. É muito estranho. Manda aí, Lênis. Ó, é... Agora... Agora chegou alguém aqui que notou a presença do Nando. O... O Zé Gadega falou aqui, ó. Chegou o mamando o Moura. Engraçado, né, cara? Esses caras passam o dia inteiro mamando a piroca do mito. E você que é o mamando. Exato. É você que está mamando alguma coisa. Né? Os caras passam o dia inteiro louvando... Mas você notou, Nando, que depois dessa derrota aí, do que aconteceu em Brasília, deu uma diminuída? Eu notei, cara. Deu uma diminuída, não deu? Cara, o Gado está acordando. André, conta para ele qual é o grupo que nós estamos. Como que chama o grupo? Qual deles? É o... É o Pica-Sons. Ah, sim. André, Gado e Anão. É Pica, Anão e Gado. É porque tem o grupo do RPG também, né? Ah, tem? Pica, Anão e Gado. É. Pica, Anão e Gado. Grupo muito grande. Mas o cara chega aqui e descobre que o Anão sou eu. Ah, é? O Anão careca sou eu. Cara, você é menor que eu, né, velho? E eu sou baixo, hein? Quanto você tem de altura? Não, acho que eu não sou menor que você, não, hein? Ah, é? Então é a cabeça que é muito grande. É, a cabeça que é grande. Não, mas quanto você tem de altura? O pessoal me chama de cabeça de caixa d'água. Acabou de dar o mote aí. É, um monte de gente colocando cabeça de caixa d'água. É, tá vendo? Mas quanto você tem de altura? 1,67. Ah, então sou mais alto, por 3 centímetros. Você mente muito na altura? Eu minto, claro. A gente marqueu. É, porque eu tenho 1,69. Não vou colocar 1,69. Já coloco 1,70. Não, dependendo do calçado, acho que eu fico 1,69, sim. É porque eu dou a medida descalço, né? Eu lembro quando chegou aqui o Nando e estava o Nicolas e falou, cara, e aí o Nicolas era baixinho também e falou, como você me chama de anão, né, cara? Você lembra disso? Eu lembro dele chegando. Cadê o Colosso aí? Broda, na verdade, cara, quer ver? Tem um aqui que comentou. Deixa eu pegar aqui. Esse cara comentou e disse o seguinte. André, você está agindo como bolsopetistas. Querem um salvador da pátria e vão tomar atrás da Roseira de novo? Por causa do Danilo Gentili. Ah, por causa do Danilo. Danilo Gentili? Não, ninguém está falando que o Danilo Gentili é salvador da pátria não, meu irmão. Ele nem vem. Aliás, a frase... A frase principal do próprio perfil dele é dizer assim... Decepcionando pessoas desde... Mas cai no que eu falei aqui. As pessoas têm todo o direito de apoiar um político, de ter uma simpatia, uma afinidade. O problema não é ter simpatia. O problema é você não cobrar. E ser incondicional, né? Aí o Danilo chega lá, começa a fazer esquema, começa a roubar, começa a deturpar tudo que ele ia e eu fico, não, mas está certo. Não, mas está certo. Ele está certo. Pô, era aí, né? Então, assim, é claro que não é a mesma coisa. Não é igual o bolsopetista. É uma opinião. Senão, o país também não tem jeito. A gente vai apostar em quem? Se a gente não pode dar um voto de confiança para ninguém. Total, total. E o Danilo, um cara que eu conheço... Ele nem tem esse perfil de querer atrair para ele essa seita, né, cara? Não tem. E o cara completou aqui. Ele disse o seguinte. Diga para o Nando que ele é tão fraco que perdeu para o Nicolas Gadeira no debate. Então é o seguinte, meu irmão. Faz o seguinte. Você pesquisa tudo que eu coloquei no debate. Se realizou ou não. O que eu falei era verdade ou não. E o que o Nicolas falou? Era mentira? Exatamente. Ou era verdade? Então, assim, se tu quer ficar mamando o Nicolas, meu irmão, se para você, quem ganha um debate é quem xilica mais, quem expliquita mais, entendeu? Quem xiga mais os outros. Então, meu irmão, eu acho que esse cara aqui faz jus ao Inteligência Limitável, né? Exato. Esse é o Inteligência Limitável. E olha só o nome do cara. É Boston Savitix Today. Você é o fela da puta aqui. Vai se fuder. É o fela da puta. Você é fela da puta. Mas por causa do debate dele, que a gente colocou um monte de regra. Porque eu queria colocar na regra, e eles falaram, não, não precisa de regra. Depois a gente viu que precisava de regra. E aí, com regra, a coisa funcionou. Porque senão a pessoa fala o que é falar mentira. É o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Fazendo uma analogia, né? Exato, exato. Tem que ter regra. Tem que ter regra. Se vale tudo, né? Ah, teve o Roryon aqui, né? O Roryon falando que no começo do UFC, cara, podia tudo, velho. Eu acho que o debate do Nicolas com o Nando, o Nicolas é muito performático, né? Mas quando você não tem escrúpulo para defender uma ideia, você pode dizer, mentira, 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 mentira. Você está mentindo. Que foi mais ou menos o que eu usei até no vídeo. Parece, dá a sensação para quem está assistindo, que não acompanha, que não acompanha noticiário, que aquilo ali, aquela pessoa está ganhando. Porque ela está falando, jogando uma porção de mentiras ao vento, falando uma porção de coisa que não corresponde à realidade, mas que ninguém enxerga. Entendi. Entendeu? Aí a gente vem no outro ponto que eu queria saber o que você acha. É o lance da Jovem Pan, cara. Porque o Paulo Matias veio aqui, tinha várias linhas, mas invariavelmente a maioria maciça lá era bolsonarista. E teve essa discussão, né? Se defenderam, foram contra a vacina ou não. Como que está a Jovem Pan? Tiraram o AdSense dela e ela está... Não sei em que pé está nesse momento, não. Não sei se eles retornaram com a AdSense. Mas mandaram embora, né? Eu só acho que demoraram... Assim, se é para atuar contra a Jovem Pan por causa de fake news e mais não sei o quê, por que não atuaram na época da pandemia que tinha gente morrendo? Aí cai um pouco aquilo que eu falei para você, né? Que dá a sensação de que deixaram a coisa correr solta. Para depois... Sangrar, né? Para sangrar bastante, empilhar a maior pilha de mortes possível para apontar e falar, olha lá. Então, assim, se era para, de alguma forma, punir a Jovem Pan, era para ter olhado isso antes. Agora, fica uma sensação de que tem uma coisa de censura no ar, tem uma... Entendeu? Não aqui entrando no mérito que a Jovem Pan não está ultrapassando o limite. Não estou defendendo isso, tá? Mas eu acho um pouco questionável. Por que não fizeram isso antes? Entendi. É só uma provocação. E agora manda embora os caras que, na verdade, tiveram suas opiniões, né? Sim. O Constantino, o... Que há muito tempo, o Fiúza também, não é? A Zô e o... Como chama? O Figueiredo, né? É, o Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo. Então, e aí... E mais uma vez a gente fala, e aí nesse ponto a gente não entende... Devia ser mais claro, né? É por causa disso, disso, disso. Ou vai ter uma investigação, né? É, tudo muito obscuro. O que vai dar isso, né? A gente não sabe mesmo. A Amadá, mais uma vez falando dela aqui, ela falou que, cara, isso é meio enxugar gelo, né? Porque você vai derrubando conta, derrubando, mas... Cara, todo mundo ganhou nessa época, com essas coisas. As plataformas ganharam muito dinheiro. Muita gente viu isso daí. Sim. Deixaram correr. Deixaram correr. E agora estão fazendo isso. Depois todo mundo ganhou rios de dinheiro. É o que eu questiono. Não estou querendo entrar no mérito mais uma vez. A gente não sabe o que está sendo investigado. Eu não sou jurista. Mas, assim, eu não entendo o porquê só agora. Sabe? Isso é uma coisa que já está rolando já há bastante tempo. E essa invasão aí do dia 8, pra mim, ela é uma coisa mais do que anunciada. Pô. Todo mundo sabia que ia ter uma invasão ao Capitólito Piniquim aqui, mais ridícula. Sabe? Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Mas é estranho, né? Isso é objetivo nenhum, cara. O que que se esperava? Entrar lá ia acontecer o quê? Pois é. O Lula falar... É, realmente, agora... Eles achavam que eles iam entrar e que o exército ia lá e aplaudia eles, talvez, né? Tanto que quando o exército chegava lá pra prender a polícia, eles aplaudiam o exército. Não entendiam que realmente eles estavam sendo levados pra prisão. Ficavam no ônibus. Ó, eles estão levando a gente pra outro lugar. Não sabiam que estavam sendo presos. Mas é uma coisa muito organizada e teve muito dinheiro nisso, hein, cara? Teve dinheiro, teve. Isso é que precisa ser apurado, cara. Precisa ser apurado. Muito dinheiro. Não é fácil fazer uma coisa daquela estrutura, né? Não é. Agora, é fácil você ter uma adesão também orgânica por causa dessa rede de mentiras, essa teia que os caras conseguem... conseguiram montar, né? Esse universo paralelo que essas pessoas vivem de grupo de WhatsApp. Você tem adesão de gente que genuinamente acha que o Brasil está à beira de um golpe comunista. Já está vivendo o comunismo, sabe? Da mesma forma que achavam também que a pandemia não estava matando ninguém, que eram caixões vazios que estavam sendo enterrados, sabe? Assim, é por isso que eu falo que não dá pra julgar 58 milhões de pessoas, ou até quem acredita no Bolsonaro hoje, porque tem gente que realmente está absolutamente lobotomizada. Ela não vê outra coisa. Ela não tenta ver um... Você manda um link pra ela de qualquer coisa que não seja daquela rede bolsonarista, não vale. Ah, isso é vendido, isso aí é... O André Guedes é isentão, o André Guedes é comunista, ele foi pro lado da esquerda. É, o Paulo Matias teve uma teoria aqui que eu achei interessante, cara, que ele falou que por que essas pessoas mais velhas, o chamado tio do WhatsApp, o tio Zap comprou muito bolsonarismo. Ele falou que isso virou uma atividade desse pessoal. Sim, concordo. Porque eram... Virou uma cola social, né? Essas pessoas estavam meio jogadas de lado na família, a opinião delas não valia mais e de repente ela encontrou uma rede de pessoas onde ela podia trazer coisas, discutir coisas e parecia estar participando de uma coisa muito maior que ninguém estava vendo, só eles. Entendeu? E eu acho que é uma coisa multi... Tem várias explicações pra isso. Uma delas que eu acho é porque essas pessoas mais velhas, elas que foram introduzidas na tecnologia agora, elas tendem a achar que o que elas recebem no WhatsApp é verdade, acho que elas não têm uma maturidade pra lidar com rede social e quando elas são alimentadas por algoritmo, que acho que é o grande responsável por essa loucura que a gente está vivendo hoje, o que que lobotomizava as pessoas na época lá do nazismo, né? Eram TVs estatais falando aquilo dia e noite. O algoritmo virou isso, o algoritmo da rede social. Porque ela não recebe nada que não seja isso. Então ela acha que realmente é só aquilo. Sim, então ela cria um conceito muito forte de que o André Guedes é petista, levou dinheiro, o Nando Moura é uma mamã do Moura e não sei o quê, e o Bolsonaro luta pela liberdade, e vacinas estão matando pessoas de ataque cardíaco. Eles pegam essas coisas e eles realmente acreditam que aquilo que eles estão recebendo naqueles grupos e naquela timeline dela, as pessoas só estão falando nisso. Por isso que o Bolsonaro, você pode observar, ele dizia que o Bolsonaro ia ganhar com 60% no primeiro turno. porque eles acham, eles abrem o Instagram dele e só vê coisa do mito. Ele não sabe que tem um mundo aí fora, sabe? Os grupos dele são só assuntos do mito. Ele acha que todo mundo, não se fala outra coisa a não ser no quanto o Bolsonaro é o guerreiro da liberdade, vai nos libertar do comunismo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, foi apertadíssimo, hein? Foi apertadíssimo, foi. Você achava que ia ser assim? Qual análise você tinha feito? Eu achava que as pesquisas estavam mostrando uma realidade distorcida também. Eu não achava que o Lula ia ganhar com aquela lavada, eu não achava. Também estava claro que aquilo estava distorcido. Tinha alguma coisa ali, inclusive foi até o Danilo que tuitou isso, e acho que foi aquele Augusto de Arruda Botelho, debochou dele e depois se mostrou verdade. O Danilo falou que na opinião dele as pesquisas não estavam mostrando a realidade, que seria mais apertado. Foi o que aconteceu mesmo. Exato. E assim, eu já tinha essa ideia de que o Lula iria ganhar, porque o anti-bolsonarismo é muito forte também. As pessoas esquecem que o Lula tem aquela memória de 2002, da mesma forma que a ditadura militar traz boas memórias para esses velhinhos aí e tal, na época que eles estavam no auge da virilidade e tudo, né? Porque tem isso também, o pessoal tem saudade dessa época. Mas também porque eles eram jovens e estavam... O Bolsonaro restaura, traz isso, né? Então eu acho que por isso encanta muito essas pessoas, né? E o Lula também tem o pessoal que lembra, pô, mas em 2002, sabe? Ah, eu estava na faculdade, eu estava... E traz boas lembranças e o Lula também tem esse voto. Que pode não ser um voto apaixonado como é do Bolsonaro, porque também tem isso. O bolsonarista é muito exposto. Ele faz questão que você saiba que ele é bolsonarista. É que nem vegano. Ele não deixa nenhuma dúvida. Vegano também. Ele é capaz de... É verdade. Você sabe como você faz para descobrir que o cara é vegano, né? Não precisa, porque ele vai falar para você. Olha, eu sou vegano. Pô, mas eu estou falando de futebol, cara. O bolsonarista é capaz de pegar o avatar dele num perfil de WhatsApp que ele usa a trabalho. É. E colocar ele assim, atrás de uma bandeira do Brasil. Total, cara. Entendeu? Ele é muito... Então assim, isso parece que é uma coisa muito numerosa, porque essas pessoas se expõem. Mas o Lula tem um eleitor silencioso dele também, né? Teve esse eleitor silencioso. Então isso acho que levantou muito essa ideia de que tem alguma coisa errada. Não, o Bolsonaro... Todo mundo só fala de Bolsonaro porque é muito exposto também. Mas que as pesquisas, na minha opinião também, não estavam mostrando a realidade. Mas você acha que aqueles episódios do Jefferson e da Zambelli finais decidiram mesmo? Eu acho que colaborou, mas não foi decisivo. Acho que foi uma soma de fatores. Eu acho que gente que perdeu parentes na pandemia, sabe? Estavam... Como foi o meu caso, né? É. Que eu... Realmente eu me... Eu votaria no Bolsonaro. Vou repetir isso, que eu não sei se ficou claro. Eu votaria no Bolsonaro se não fosse pela pandemia. Como assim? De nariz tapado, com muita raiva. Mas eu pensaria, pô, mas não quero que o Lula volte. Só que ele mostrou o ser humano que ele é. Com a atuação dele na pandemia. E aí você acabou não votando, votando no Lula? O que você fez? Não, eu nem saí pra votar. Nem saí de casa. Entendi. Falei que seja aí o que Deus quiser. E como você, muita gente deve ter tido o mesmo pensamento. Eu não vou sujar, sabe? Macular meu dedo, votando numa coisa que eu não acredito, e que eu acho horrenda, tanto de um lado quanto do outro. Entendi. Que é o que eu falei. Pra mim, eles são muito semelhantes. Só que o Bolsonaro é algo que você consegue detectar, porque ele é um... Ele é primitivo no modo como ele atua. É. Ele é muito transparente em tudo, né? Em tudo. Na coisa boa e na coisa ruim. E o Lula, muitas vezes, tem as mesmas intenções, só que ele sabe... É político velho, macaco velho. É, macaco velho. Sabe falar as coisas. Apesar que também, acho que se deixar ele falar muito, ele fala, né? E assim, eu acredito que eu fiz a minha parte, pequeniníssima, claro, eu não tenho poder de influência nenhum, mas lutando por uma terceira via, porque acreditava que... Por que ela não aconteceu, cara? Era o Moro, ou era o Dória, ou... É porque são esses algoritmos que, sabe, que deixam as pessoas cada vez mais fanatizadas. Não tinha nenhum espaço no meio, era só nas pontas. E o Lula também, né? A esquerda detonou o Ciro, né? Acabou com o Ciro. E o Lula acabou sendo uma profecia autorealizável, né? Aquela coisa, só o Lula é capaz de derrotar o Bolsonaro. Só o Lula é capaz de derrotar o Bolsonaro. E qualquer um que aparecesse, botando a cabeça ali, eles davam paulada na cabeça e destruíam o cara. Então, acabou meio ficando aquilo que o pessoal queria. A esquerda, no fundo, queria mesmo o Lula. Exato. São apaixonados pelo Lula. Total, total. E até a preocupação que deve ser da esquerda agora é quem vai substituir essa figura, porque provavelmente ele não vai... Eu acho que é a Janja. Você acha mesmo? Eu acho, eu acho. Acho que é essa... A Dade não tem força para isso. A Dade diz que não. Não tem o carisma, né? Pode ser, na prática, que aconteça. A gente não sabe quais são os arranjos lá. Mas parece que estão preparando a Janja mesmo. Mas eu tenho a impressão de que estão preparando a Janja. É muito cedo para avaliar também, né? É. Mas, assim... Fala, Lênis. O Celtics aqui está mandando mensagem para o Nando. O que ele falou? Ele mandou um superchat aqui um pouquinho maior. É, meu? Agora foi mais? É, agora foi um pouquinho mais. Ih, esse é corno. Esse é o Boston? É o Boston Celtics. Ai, que gracinha. Olha, ele falou o seguinte aqui para você, Nando. Você é um personagem. Pagou de machão e quase bateu no mamacote. Porque não venceu. Desci do cacete mesmo. É, porque não venceu no argumento. Ser machão na sua casa é uma coisa. Quero ver ao vivo. Tenho certeza. Era o que ele queria, né? Exatamente. Ele queria que eu descesse a porrada dele. Veio aqui com três machinhos aqui atrás. Mas eu fiz o Nando prometer para mim que não ia ter briga. Fala aí. Falei, Nando. O Vilela ligou lá em casa algumas vezes. Desesperado. Desesperado. Fala aí, fala aí. Tem seu filho aqui. É, eu falei, meu filho está aqui em cima. Não pode ter uma confusão aqui, velho. E assim, o que ele queria mesmo era que eu descesse o cacete nele. Que ia ter argumento, né? Aí ia ser o quê? O Vile ia descer a facada aqui, o outro ia descer bala aqui e ia sair todo mundo. Meu Deus. Certo? Então, assim, você vai lá, aguenta um merda desse mentindo na sua cara, mentindo pra caralho, aguenta um fela da puta desse pagando 30 contas, agora é 30 contas, não é 20, pagou 20 contas. É na mão de vaca ainda. Você é um personagem, você é machão na sua casa, por que você não matou o mamacote aí? Nossa. E ele ainda fala o seguinte, que você perdeu, sendo que, sendo que, qualquer coisa que ele pesquisar a respeito do que eu falei, ele vai se verificar na realidade. A realidade fala por ela mesma. E todas as coisas que o mamacote falou do começo até o final, o mamacote, é mentira, porra. É mentira. Do áudio adulterado do Sérgio Moro, que ele colocou lá, eu falei assim, será que o Sérgio Moro mandou isso mesmo? Ele estava com o celular toda hora, falando com o Morgado, falando com o Vagnão e o caralho. E eu falei, será que o Sérgio Moro falou isso mesmo? Então quer dizer que o cara que mente mais vence o debate. Para brasileiro é assim. Então um bosta desses, que lambe Bolsonaro, que lambe essa porra toda, ele nunca vai entender. Ele merece um país com Lula. Ele merece um país com o mamacote. Ele merece um país com o Bolsonaro, entendeu? E o Danilo, eu falei no vídeo de hoje. O Danilo não tem noção da merda que ele vai fazer para a vida pessoal dele mesmo. Sim, cara. Para a vida pessoal dele. Não que não seja um inferno. Esse fome de bosta, um merda desse aqui. Boston Celtic, que estudei um merda desse, merece o quê? A não ser chibata no lombo. Isso é corno. Chega em casa, a mulher dele está dando. Isso é um corno da pior espécie. Da pior espécie de corno é esse cara. Ô Lili. Boston Celtic. Não seja corno. Pega o... Assista os vídeos do Nando e peça. Um porra desses, um porra desses. Nem se ele imprimiu diploma. Não tem jeito, meu irmão. Ele chega lá e... É o corno ateu, né? O corno ateu não acredita que está sendo... O corno ateu. Você vê um cara... O cara te xinga na tua casa. E o cara pede para censurar. É. O processo dele é para tirar o debate do ar. Venceu, mas quer tirar o debate do ar. Ele venceu, mas quer tirar o debate do ar. E está aqui Boston Celtics. Ele venceu. Ele venceu. Pagando 20 reais para dizer que ele venceu. A realidade é essa, seu fela da puta. O país está acabado. O país está fodido. E você está descendo o cacete em gente como o André. Em gente como eu. A gente que não ganha porra nenhuma só ganha um merda. Quer dizer, você está ganhando, né, Vilela? Não precisa saber disso também. Você está ganhando. Eu gastei combustível para vir aqui pegar o André. Eu paguei 30 contos para você abrir o portão. Puta que pariu. O que acontece com essa campainha? Não está funcionando, né? Não, a gente desligou porque fazia barulho aqui. Que merda, ele ia ficar lá. Mas ele vê a imagem aí. Como é que chegamos na história da campainha? É porque ele devia estar apertando lá e não tocava aqui porque ficava fazendo barulho aqui, entendeu? Mas como que isso virou agora aqui? Ele está falando de... Então, assim... Ah, é. Do Nicolas. É, começou com o Nicolas, terminou com o companheiro. Mas esse que é o barato. Esse é o barato porque, assim, quando você chega num ponto onde a conversa não é engessada, entendeu? A coisa funciona. Como o André falou, o Bonarque levou isso talvez um pouco longe demais. É, o Bonarque pegou isso e falou... Não, ele foi sambar no meio do tiroteio de autoritários, entendeu? E eu falei para o Bonarque, quer lutar contra isso? A gente tem que lutar contra isso. Fazendo o quê? Fazendo pressão em cima dos senadores. Um vagabundo como o Flávio Bolsonaro, que destruiu toda a possibilidade de uma CPI da Lava Toga, você está entendendo? Ele tem que ser cobrado. Este gado imundo, ele tem que ser canalizado. Primeiro você tem que desgadar as pessoas. Boston Celtics, põe a sua foto aí, põe a quem você é. Exato. Seu CPF, bem favorito. Tem que ser. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem alguma coragem na sua vida, seu corno. Você não quer nem mostrar a sua cara e está dando 20 reais? Então, assim... Que aí é fácil, né? Aí é fácil. Aí é fácil. Isso é corno. O corno é assim mesmo. Não tem problema. O corno é assim. O corno é assim. Mas tudo bem. O que que acontece? Então, primeiro você tem que desgadizar o povo. Desgadizar o povo. Agora pega a força... Mas você acha possível isso? Claro que é possível. Todo dia acorda um gado novo. Todo dia um gado novo do bolsonarismo. É lógico, meu irmão. O cara deixou os caras se fodendo lá. Tem mais de 700 e 20 presos. Mas esse cara que é gado, ele não vai ser gado de outro depois que aparecer? Não, sim. Porque só se o cara for muito corno, né? Corno é foda pra caralho, entendeu? Corno é foda mesmo. Corno não tem jeito. Ele escuta o berrante... É isso. Aí vai ser gado do Gentile. Ou vai ser gado de não sei das quantas. E aí quando o Gentile fizer merda, por que vai fazer? Por que político faz merda mesmo? Quando você descer o cacete e fala Por que você está falando do Gentile? Você não o apoia. Eu vou se fuder, filha da puta. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que tem a ver? Não é casamento, né? O que tem a ver, seu filha da puta? Então os caras não conseguem entender isso. Sabe? Eles não conseguem entender isso. Mas eu tenho certeza, cara. Todo dia... Tá otimista com isso. Bom, você deve ver no seu canal de gente comentando isso, né? Que acordou. Todo dia. Todo dia. Do André Guedes também. Todo dia tem um cara que acorda. Todo dia tem um cara que acorda do Bolsonaro. E todo dia tem um cara que acorda do Mamacote. Cadê que o Mamacote não responde a pergunta que eu fiz pra ele? Qual é? Qual o interesse do Ronossalto Pereira Neves? Acho que o seu nome. Doar 100 mil reais pra campanha dele. Uma é de 30, outra é de 70. Diz que ia me processar. Esse é o guerreiro da liberdade de expressão? É você, Mamacote? Não é bom falar Mamacote. Fala Mamacote. Mamacote. Mas por que Mamacote? Mamacote. Eu não entendi até hoje. Ele não é mascote. Ele não é só mascote. Ah! Ele falou que ele era mascote. Vem de mascote que mama. Disseram que ele era mascote de bandido. Só que ele é mais. Ele é o Mamacote. Entendeu? Ele mama e é mascote. Ah, entendi. Então assim... Tem uma lógica, viu? Tem uma lógica. Tem uma lógica. É o Mamacote. É o Mamacote. Entendeu? Mas não pode falar assim, Mamacote. Não, tem que falar a pronúncia correta. Mamacote. Mamacote. Isso. Isso mesmo. Pois é. Então, todo dia vai acordar um gado. E aí os caras vão entender o que o André fez esse tempo inteiro. Vão entender as animações do André. Vão entender o canal do André. Vão entender por que, entendeu? Que a gente não pode parar de cobrar. Seja o Danilo, que é amigo nosso. Seja o Moro, que eu recebi na minha casa também. Não precisou nem ser eleito para virar um capacho do Centrão. Entendeu? Então assim, pau generalizado em político, cara. É isso. Quando o povo brasileiro começar a cobrar, não interessa quem é. Se é o Mito, se é Lula, se é Dilma. É pau. É pau. Se fosse assim, isso não teria acontecido, cara. O Kim, que a gente conhece também. Não teria acontecido. Todo mundo tem que... E o Kim chega e fala para mim. É isso aí. Desci o cacete nele também. Nele? No Kim. Mas por quê? No Mamãe Falei. No Mamãe Falei eu vi, mas no Kim... O Kim também, cara. O Kim, por exemplo, eu fui lá no negócio do MBL, né? E aí ele fez um corte lá. Eu do lado do funkeiro. É, a gente quer a putaria generalizada. Eu lá quero a minha imagem junto com um funkeiro de porra desse, cara. Como é que tu faz o negócio... Porra, Kim! Como é que tu faz um negócio desse sem me avisar? Seu japonês. E aí desci o cacete nele também. Desci o cacete no Arthur. Mas aí que tá. Mas os caras entendem, né? Exatamente. O Renan Cheirão fez um vídeo e falou... Ele tá certo e eu errei. Você não é político, é. Eu sou político, cara. Você não tem que fazer acordinho com ninguém. Então pronto. Desça um cacete generalizado. Daniel Gentili, MBL... O cara vai se candidatar, ele tem que estar sujeito a isso. Agora você pegar um cidadão comum e começar a assassinar a reputação que ele tá cobrando político vai ser filha da puta. Cara, não dá pra entender isso. É porno, é Boston Celtics. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Tá dada bronca, eu acho, né? Tá dada bronca. Eu acho que sim, né? Eu acho que tá bom. E aí, Lene? Cara, eu continuo? Porque o Boston Celtics... Não! Desencana desse... Ó, é isso que eu ia falar. Se ele pagar 500 reais, você lê. Beleza. 500 reais. Beleza. De 30. Bosta, é 500 agora, bosta. Bosta, é bosta. É bosta, é 500 agora. 500 reais a gente lê. Agora é 30 reais, vamos ler. Já deu muita atenção. Vai ser corno aqui pagando 20 reais, aqui é 500, seu curro. Manda aí, Lene. Ó, o Sul Florista, ele falou aqui o seguinte. Adoro seus vídeos, me divirto muito. Sinto falta do Gabriel Monteiro falando... Paçoca. Agora eu não sei se ele tá falando de mim ou do Nando. Porque o Nando também faz o vídeo... Aliás, o negócio do Paçoca veio do Nando. É, o Nando... Não, mas ele tá falando da animação que você fez. Obrigado, hein, amigo. Você gosta de Paçoca? Tenho Paçoca. Tenho assim, hum, no final, entendeu? É, é verdade. Mas quem começou com o negócio do Paçoca foi o Nando. Eu chorava de rir. Putz. Não, quem começou foi ele mesmo, né? O Gabriel mesmo começou com o Nando. É, é verdade. Não, eu não sei de onde o Nando tirou isso. Não, é da reportagem que fizeram. É, teve isso, né? Que ele oferece a Paçoca lá pra criança. Eu só vi a paródia. Ele combina com a criança, eu acho que é isso, combina com a criança que ela vai fazer e dá a oferta para o Paçoca. Acho que é isso, né, Nando? Eu acho que é. O Nando, ele cria uns memes assim, cara, que... Ah, tá. É igual o do meu cachorro, Renan Alfabeto. Isso aí também, né? Manda aí, Lênis. É o clássico. Ó, o Antônio Silva, ele falou aqui o seguinte. André, um grande abraço dos seus amigos Antônio, Barata e Daniel. Sucesso. Ai, meus amigos de infância, cara, caramba, obrigado aí por me prestigiar, por estar assistindo aqui e falando umas besteiras pra ser cancelado amanhã. E entrar na sua própria animação do Limbo dos Cancelados, né? É, exatamente. Qual que é a animação que foi mais vista até agora? Foi a do Zumbis? Foi a do Zumbis em Brasília, é. E o do Limbo dos Cancelados também, fez um sucesso relativo, mas mais nichado, né? Claro. O pessoal mais da internet, que entende mais os personagens e tal. Aí, de vez em quando, tem uma ou outra que viraliza, né? Nas eleições, viralizou muita eleição de animação de debate entre os políticos, né? Que um dá choque no outro, quando conta uma mentira. E aí, todos levam choque o tempo todo, né? Por razões óbvias, né? Tem um também que é o debate estilo quinta série. A regra é só... Isso é resposta sem estar aqui, arranca o bota. Bosta do charrão sem estar aqui na minha alavanca. Exatamente. Alavanca você não tem, sem estar aqui chegando o trem. Você sabe bem. Porra! Você já partiu, vai pra... A gente não tinha tablet nessa época, não tinha... Nossa, cara! Tadou, né? Era essas bobeiras aí na rua. Total, cara. Manda aí, Lênis. Ó, a Fátima Junqueira, ela mandou aqui o seguinte. Oi, André, tudo bem? Tenho 64 anos. Te acho extremamente talentoso. Adoro seus cartoons. Seu humor é ácido, sarcástico e cirúrgico. Se estivesse fora do país, tenho certeza que estaria fazendo enorme sucesso. Força aí, mano. Tamo junto. Poxa, muito obrigado. Que honra. Como é que é o nome dela? Fátima Junqueira. Um abraço, Fátima. E mais uma vez, agradecer ao pessoal que faz a animação, porque eu sei que o trabalho que dá e que se for você colocar na ponta do papel, não vale a pena, né, cara? É. Com o que você poderia fazer. E o YouTube, ele é bastante cruel, porque o YouTube valoriza muito, apesar de ter essa coisa dos shorts, ele valoriza muito o vídeo longo. Os podcasts trouxeram muito isso, né? Dos vídeos maiores. Então, uma animação tem três minutos. Porque o YouTube quer que a pessoa fique o mais tempo possível no YouTube. Aí vai recomendar um vídeo meu de três minutos. Ou um de uma hora, de quarenta minutos. Ou um de uma hora, falando sobre o Monarque, por exemplo. Exato. Um vídeo do Monarque, uma piada, ou vai recomendar o de uma hora, opinando sobre o caso do Monarque, né? Então, o YouTube é um pouco cruel com isso. Mas eu sempre repito isso, né? Até quando eu fui no The Noite, eu falei isso, né? Eu sou muito grato pelo YouTube, porque é onde eu consegui publicar meu trabalho e mostrar para as pessoas, né? Esse podcast aqui só existe com o alcance que tem graças ao YouTube. Tem seus defeitos? Tem, claro que tem. Espero que consiga se manter, principalmente contra essa agenda muito forte, que você não pode falar mais nada, não pode fazer mais nada. Que eles já são um pouco reféns disso, né? E que eles consigam manter até o fim aí a liberdade de expressão nossa, né? Chegaram a derrubar algum vídeo seu já ou nunca? Strike da comunidade, assim você diz? É. Não, já fui desmonetizado. Isso sim. O canal ou um vídeo? Um vídeo mesmo, foi desmonetizado. Dependendo do assunto, desmonetiza mesmo. Assim, de derrubar... Teve um vídeo meu que... Não, apagado. Teve um strike que eu levei porque eu usei uma música do Lulu Santos. Eu fiz uma paródia e alguém da Universal derrubou. E era uma paródia. Mesmo com paródia, cara? Mesmo com paródia. É uma coisa que tem que ter muito cuidado, assim. E agora, por exemplo, eu fiz um que é o... Tô no limbo dos cancelados. Eu peguei o We Are The World e eu fiz uma paródia. Pedir desculpa, mas não adiantou. Fui censurado. E deu o rolo? Deu, cara. Deu. O quê? O dinheiro vai lá pros caras lá. Metade da grana vai pros caras lá. Isso dá raiva pra caramba, né? Vai pra família lá do Michael Jackson. Sei lá de quem. Sei lá de quem, não sei. Putz, que merda, cara. E aí, paródia. Cantarolando e paródia e... Eu acho que deve pegar pelo arranjo. Olha que eu tentei dar uma... Deve ser manual. Deve ser análise manual, não é? Eu acho que não. Eu acho que foi robô. Se foi logo em seguida, é robô. Se demorou um tempo. Ah, então é robô. Não, essas ias estão... Já conversou com aquele chat de GTP? Cara, é assustadora essa parada, velho. Cara, que isso, cara. Eu falei que eu sou meio hipocondríaco, né? Sei. E aí... Você não foi pedir... Tu tem que ver. Ah, mano. Parece que você tá falando com o médico. Eu tenho esse e esse sintome? Sim. Ah, mano. Sim. Ele te aponta a escala. Olha só a mulher rindo pra caramba, cara. Isso é perigoso, velho. É. Mas assim, eu não saio fazendo nada aqui. Ele não manda fazer nada. Ele tem todo um cuidado, né? Sei, sei. Mas assim, resultado de exame. Vem um valor lá, você quer saber, você joga lá e ele te dá um... Quando eu falo que eu sou hipocondríaco, não é que eu ando cheio de remédio, tomando remédio. Mas eu sou aquele cara assim, se eu passo a mão aqui e eu sinto um carocinho... Vai dar um Google. Deixa eu comer aí, enche o saco da minha mulher. Aí eu vou dar um Google. É. Tô com um caroço atrás do pescoço. Mayara, não passou ainda. Ela sabe, né? Não, Mayara. Mas não sai se medicando ainda, que é perigoso pra caramba. Não, não. Isso eu não faço. Eu tenho medo de tomar remédio também. Tem? Tem. Mas você já teve algum problema ou não? A minha mulher até fala, vai tomar remédio logo que tá com dor de cabeça. Fica enrolando, enrolando, enrolando. Eu também não gosto de tomar remédio. Eu não gosto de tomar remédio. É. Tem que deixar a natureza agir. Exatamente. Homem assim, né? Mulher, toma remédio. Não, vou melhorar. Até tá morrendo. Né, Lene? E quem foi que veio aqui que falou que tem não sei quantos homens que perdem o pau porque simplesmente não lava o pinto? Foi ontem, né? Não, não. Foi algum sexólogo aqui, né? Que não puxa o negócio. Bolsonaro falou um negócio desse, não falou? Hã? Mas por que você falou disso, Vilela? Nossa, velho. É realmente. Lene, me salva aí. Me salva aí, Lene. Rolê é aleatório hoje. Hã? Rolê é aleatório. Rolê é aleatório. Rolê é aleatório. Tô tá. Ó, vou salvar o Vilela aqui, ó. O pessoal tá pedindo pro... Manda o diploma que eu vou pendurar aqui, né? Não, você tem que impredir. Você já me fez gastar 30 contos pra abrir um pouco. Ó, a galera tá pedindo pra você, André, imitar o Monarque, é chapado. É diferente? Não. Ele mais chapadão? Agora eu tô comendo jujuba. Tá. Mano, eu tô muito louco. Eu tô vendo duas Vilela. Acho que seria assim, né? Que brisa! Cuspir jujuba aqui. Enfim. Acho que é isso, né? Tá bom? Tá excelente. E você vai lá no Monarque, né? Vou, vou amanhã. Amanhã. Amanhã é? Sábado. Vou lá com o vinheteiro. Ah, tá. Você e o vinheteiro? É. Nossa, velho. Que mistura, hein? Praticamente o limbo descancelado, né? É uma tempestade perfeita aí, né? Vai rolar um furacão, velho. Quando ele contou, eu fiquei com pena. Nossa, velho. Vinheteiro é coração enorme. E o vinheteiro? Você imita o vinheteiro? André Guedes. É o mesmo Monarque, né? É, ele é. Funk. É Fezes, né? É Fezes. 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 Agora saiu. É assim, né? Mas é quase só o Monarque. Na verdade, é um pouco parecido. Tem essa mesma rede. Essa coisa assim, né? É. Ó, o Mauro Sérgio mandou aqui o seguinte, ó. Salve, André. Acho você genial. Sigo você no Twitter e admiro tua paciência com os seus seguidores de lá. Fala um pouco sobre o seu daltonismo em homenagem à sua charge com o Vilela. Quem viu irá lembrar. Caramba. 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 Então, o daltonismo é uma coisa que a minha mulher fica até com pena de mim quando eu tenho um software que você coloca, assim, o celular. Isso daqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver como que é o daltonismo aqui. Ih, rapaz. Eu não manjo muito aqui. Deixa eu ver. Essa cor aqui, ó. Essa aqui é uma cor já difícil pra mim. Sério? Eu acho que é um, sei lá, talvez um rosa. Roxo. Roxo. É. Já fui pro saco, né? Qual que é essa aqui pra você? Essa eu vejo rosa. Tá. Um rosa bem clarinho, assim. Esse aqui eu vejo talvez, sei lá, um... Talvez, sei lá, já ferrou. Talvez, sei lá, é. Talvez um verde, não sei. É um verde. É um verde. É bem verde. Mas eu fiquei em dúvida se era marrom. Sério? Eu confundo muito verde, marrom, vermelho. Assim, eu tenho aquário marinho, né? E é tudo muito colorido. E, assim, eu tenho um software que simula a minha visão. E eu sei que funciona, porque quando eu olho uma imagem real e a imagem que meu celular tá filmando, eu vejo igualzinho, eu vejo diferença. Entendeu? Nossa. Então eu sei que realmente tá funcionando aquele filtro. Então, quando eu aponto pro meu aquário marinho, minha mulher fala, nossa, você não vê a beleza do aquário como ele realmente é. Minha mulher me ajuda bastante, né? Vai ficar com o meu psicológico bem legal. Sabe que o cabelo dela é rosa, né? Tem uma história disso. Uma vez ela... Ela é ruiva. É ruivo, né? Mas a primeira vez que ela pintou o cabelo de ruivo, ela pintou com um tom mais escuro e ela foi fazer surpresa, né? Chegou em casa... Você não viu nenhuma diferença. Chegou em casa sacudindo o cabelo e gostou? Eu falei, gostei. Mas você gostou o quê? Eu falei, o corte. Eu não via que ela tinha pintado o cabelo de ruivo. Eu não consegui identificar. Que doideira, velho. Agora tá um ruivo mais cor de fogo, assim. Então eu consigo identificar. Mas antes era um ruivo mais fechado. Cinema pra você também é estranho ou não? Tranquilo, já acostumou. Cinema 3D. Não, aí é normal. Normal, não atrapalha. Não, não. Porque você deve ter pensado que tem lance de cor, né? Daquelas lentes com cor. Não, isso aí não atrapalha. Mas, por exemplo, uma vez... Eu sempre conto essa história porque é engraçada e é real. Entrei na farmácia. Aí eu queria comprar uma escova de dente, né? Aí eu sempre vou... Sei lá, se eu tô com a minha mulher ou com a minha mãe, com o meu pai, peço pra pegar uma escova azul pra mim. Que, aliás, azul é uma das poucas cores, né? Que dizem que o Mark Zuckerberg fez o Facebook azul porque ele é daltônico também. É uma das poucas cores que ele consegue ver tal como ela é. Ah, é? Acho que é o mesmo tipo de daltonismo meu, inclusive, né? Aí eu entrei na farmácia pra pedir uma... Pra comprar uma escova azul, só que eu tava sozinho. Aí eu tinha um balcão, assim, um monte de escova colorida, né? Aí eu cheguei pro cara e falei assim... Pode me ver, por favor, uma escova de dente azul? Aí ele falou... Pega aí. Aí eu olhei pra ele e falei assim... É... Pega aí pra mim, que eu sou daltônico. Aí ele falou... Eu também. Puta! Qual a chance, cara? Aí me deu uma transparente. Qual a chance, cara? Dois daltônicos encontrando. Então, assim, tem muita história louca, assim. E as pessoas não têm noção. Mas fara onde? O semáforo, tranquilo. Ah, tranquilo, porque tem a posição. Então, eu renovei minha carteira agora, no início do ano, pô, eu fiquei preocupado. Ela começou a me mostrar qual cor que você tá vendo a luz. Pua! E eu sei que... Eu não sei se o pessoal tá ouvindo, vai poder confirmar isso aí quem mora no sul, mas eu ouvi falar que no sul daltônico não tira carteira. É mesmo? Ou já foi assim algum dia. Isso, certamente. Eu não sei se caiu. Mas, assim, é um negócio bem... Eu falei, pô, já pensou? Tem que parar de dirigir? É. Por causa disso? Tem a posição dos faróis. Não prejudica em nada, não atrapalha em nada. Então, hoje em dia que se fala tanto em inclusão, né? Se fazer uma coisa dessa... Total, total. E encontrou tudo daltônico aqui também, né? É, e eu descobri na época da fábrica. Eu fui fazer um exame sobre... Porque, assim, o meu pai tem glaucoma, então eu fui fazer um exame pra ver se eu tinha também. Pra ver se eu tinha tudo certo. E aí acabei descobrindo que eu tinha daltônismo. É, já falam que ninguém vê cor igual o outro, né? Já cada um vê diferente. Eu ia falar que um amigo meu descobriu, sabe como? Eu tava falando sobre daltônismo com os amigos, assim, de trabalho, mostrando no monitor, que eu não... Já viu aquele teste que você esconde números? Já. Eu falava, ó, não tô vendo o número de sete aqui. Aí os caras, sério que você não tá vendo o número de sete? Eu falei, não, não tô vendo. Eu sei que tem sete porque vocês me falaram. Aí um cara que tava lá na frente levantou, veio andando, parou atrás, ficou olhando assim e falou... Também não tava vendo. Vocês tão sacaneando ele, né? Aí a gente olhou pra ele, você não tá vendo o número aí? Não. Vocês tão sacaneando ele. Pua. Aí descobriu naquela hora que ele era daltônico. Cara com 30 anos. É. Descobri que ele era daltônico. Cara, que doideio. É. Fala, Helenes. Ó, o Ciência Sem Fronteiras mandou aqui o seguinte, André Guedes é genial. André, imita o grito do Bolsonaro quando aparece o Moraes. Essa eu não consigo. Por quê? Porque eu uso um grito do Homer. Ah, é? É, eu uso um grito do Homer, então eu não consigo imitar. Então tá de revelado o segredo. Vocês me desmascararam. Porra. Sacanagem. Eu falei, alguém vai pedir isso. É. E eu vou ter que falar, não, é um gritinho do Homer que eu uso porque... Eu acho que o Bolsonaro, porque assim, eu tenho o meu Bolsonaro e o Bolsonaro real. Eu adoro o meu Bolsonaro, sabe? O meu Eduardo, o meu Lula, eles acabaram criando uma personalidade própria, né? E eu acho que ele tem muito essa coisa do Homer Simpson brasileiro, né? Então eu peguei esse gritinho do dublado original, né? E eu uso nesse momento, espero não ser processado por isso. Não, eu acho. Só que ele continuou aqui, depois, ele fala assim, ó, como podemos fazer uma oposição com essa nova lei que não podemos nem fazer piada direito? Aí eu te mando um abraço, os amigos André, Nando, o professor Tiago Maia, Vilela, Lenda... É, a gente tava falando... Um abraço aí, meu amigo. É, é delicado, a gente não sabe, né? O país tá num momento muito conturbado, a gente não sabe onde isso vai descambar. Quem disser que sabe, tá mentindo. Eu não sei, eu acho que... A gente também tá na nossa mão, também, ficar discutindo isso e apontando os absurdos. É, até pra evitar que existam... O que a gente tá denunciando não aconteça. É, exatamente. A gente tá falando, ó, vamos prender o humorista. Os caras tão dizendo, não, é uma lei de racismo. Então tá, então é uma lei de racismo. Então vamos guardar isso aí que você tá dizendo. Vamos ver se vai ser o que vai acontecer. Se vai ter um ministério da verdade, né? Que eu acho que um cara racista tem mais que se ferrar mesmo, entendeu? Também é racista, claro. Isso aí não tem, não tem nem questionamento. Mas o problema é o quão elástico isso pode ser, né? Porque a gente sabe que sempre tem um jabuti ali que os caras colocam, né? Pra... Uma casca de banana e tal, então... Mas é algo que a gente merece atenção mesmo. É, cara, a gente tá vivendo num momento tão absurdo, cara, que o... O comediante tem que provar a veracidade da piada e o político não precisa estar tranquilo. Não, é a piada dele. E o comediante que vive disso, você fala, cara, isso daqui é só uma piada, tá? É. Entendeu? Não é a real, não. É, exatamente. E a gente até te mostrou um vídeo aqui antes, né? Sim, sim. De um comediante americano que ele fala que, cara, a pior profissão hoje em dia é de comediante. Porque ele tem que ficar toda hora falando, ó, isso aqui foi uma piada. É. Isso acontece com o rapper, né? O cara, vou dar três tiros em você e não sei, vou foder você a noite inteira. E ele não para e fala, gente, isso daqui é só música, eu não sou assim, tá? Isso daqui é só o que eu tô... É. E o comediante tem que ser isso. É igual àquelas... Até comentei contigo antes aqui, né? Da MC Pipoquinha. É. Que eu acho que, pô, o vídeo é um absurdo. É um vídeo de... Uma performance dela num palco, né? Onde é uma simulação de abuso sexual e, sabe? Violento. Homens brigando é uma coisa super violenta, mas aí é uma manifestação cultural, né? Se você faz uma piadinha com isso, você já pode ser processado aí, pode... Então a gente vive tempos muito estranhos, né? É. Parece que tem uma blindagem em torno de certos nichos, que eles podem, eles têm licença pra fazer o que eles quiserem. Exatamente. O pessoal aqui, o Murilo José, ele falou assim, a melhor imitação é a do Nelson Taich. Sim, mestre. Sim, mestre. Tem muito tempo que eu não faço essa. Muito tempo. Um abraço aí, meu amigo. E aqui tem o Gustavo Nogueira, ele falou o seguinte, o vídeo que ele explica como a volta do PT é culpa do Bolsonaro é impecável. Aquela que o bolso manda o carinha calar a boca toda hora é perfeito. Como que é esse vídeo? É uma animação que aparece um eleitor normal do Bolsonaro cobrando ele todos os anos e ele mandando o eleitor calar a boca e o eleitor questionando, mas você tá fazendo o que o PT queria ou você tá dando de mão beijada pro PT. E aí ele mandando o cara calar a boca, esculacha o cara. E depois, quando acaba, quando chega no processo eleitoral, vão pedir o voto desse cara. Entendeu? Entendeu? Senão o PT volta. Que é o que ele vinha o tempo todo avisando. Então é basicamente isso. E no fim eles perdem e votam a culpa nesse cara. E o PT votou, né? E o final mostra uma inversão. No fim, o Lula usa o mesmo artifício do Bolsonaro. Você fica quieto aí, senão o Bolsonaro volta. Putz, estamos num looping temporal. E eles são principais interessados nisso, né? Nessa retroalimentação aí. Exato. Tem também aqui, ó, o poeta artificial, ele fala o seguinte. André, André Guedes é top. Aí ele fala, podia publicar pelo menos uma charge por dia. Nossa, fácil, né? Facinho. Os caras não tem noção mesmo. Manda um pix lá que eu contrato uma equipe. Exato, cara. Os caras acham que é a Pixar, né? Não, mas obrigado aí, obrigado. Eu sei que eu vou entender que é porque ele gosta muito do trabalho e quer ver mais vezes, né? Mas é difícil, cara. É difícil. Fazer vídeo, você fazer vídeo... Não, ele falou pelo menos uma charge por dia. Ah, pelo menos. Ele quer mais do que uma, né? Daqui a pouco, de repente, uma inteligência artificial fazendo, né? Só dar parâmetro lá. Aí eu tô ferrado, né? Vai ter um monte de gente fazendo também. É verdade, é verdade. Mas isso é uma verdade, sabia? Vai rolar, né? É, eu acho que sim. Você coloca só a parâmetro. Assim, eu acho que o humor é uma coisa difícil de capturar, sabe? Até as viagens. Mas você fazendo roteiro e uma inteligência artificial animando, não é uma coisa que tá tão longe, não. É, mas aí o problema é que muita gente vai começar... Vai ser uma concorrência enorme. Muita gente vai poder escrever e fazer a mesma coisa. Hoje, é difícil você fazer o que eu faço, porque você tem que desenhar, você tem que animar, você tem que fazer as vozes. Tem timing. Se você tem um IA fazendo tudo, você só precisa ter o talento de escrever o roteiro. Exato. Entendeu? Então, é realmente. Se você perguntar o que eu mais gosto no que eu faço, o que eu acho que é mais trabalhado, eu acho que é o roteiro. Eu procuro ser o mais certeiro possível, procuro não deixar barriga nas animações. Até pela minha frequência, nem sempre é possível fazer o melhor. Mas eu tento dentro do tempo que eu tenho, né? Mas assim, tem muita gente com ideias boas também, só que não tem a ferramenta. E se todo mundo começar a fazer, ainda pensou? É legal pra caramba. É uma democratização e tal. Mas pra mim, pra quem trabalha com isso, né? É um pouco assustador. Assim, caramba. Qualquer um vai poder... Qual que tá a frequência hoje em dia no seu canal? Ah, geralmente eu tento três vezes por semana. Três por semana já é muita coisa, cara. É. Mas assim, tem semana que vai quatro. Sim. Entendeu? Depende muito da pauta também, porque às vezes... Estoura uma coisa e não tem como não fazer. Às vezes não tem assunto também. Ah, tem o contrário também. E quando resolve acontecer, é tudo junto. Ah, é? Três pautas ao mesmo tempo. Às vezes eu começo a escrever um negócio, acontece outro, eu encosto, começo a escrever outro roteiro. Qual que é a última que você fez? A última que eu fiz foi a do... Acho que não foi ao ar ainda. Tá. Teve uma que é... A última mesmo, que tá publicada. É da Janja ou da Micheck. Tá. Que é basicamente assim, aparece um vaso na mesa do Lula. E o Lula não sabe se ele acha o vaso feio ou bonito, porque disseram pra ele que foi a vice-presidente. Entendi. E a primeira-dama... A primeira-dama que escolheu o vaso. E aí ele não sabe, ele tá com medo de elogiar ou achar feio um vaso da Janja ou... Não, Michelle. Aí ele chama o Alckmin, pede o Alckmin pra ajudar ele. O Alckmin também fica morrendo de medo, dá uma opinião, chama a imprensa. E a imprensa também não quer dar uma opinião sem saber se o vaso que a Janja colocou lá ou não. É um pouco ironizando essa... E é verdade, né? Essa blindagem da imprensa com a Janja. Aí no fim, não se chega... Tô dando spoiler na própria animação. No fim, não se chega a conclusão nenhuma de quem é o vaso. E aí não tem jornal. Não dá pra ter uma opinião. Mas o Lula não liga porque ele não lê. Tô ferrado. Olha, piada, hein? É, tem que falar piada. Humor e piadas. Humor, como diz o Igor, né? É humor. Fala aí, Lene. Ó, o Israel Costa falou aqui o seguinte, ó. Agora podemos ver a cara do miliante. KKKKK. Show, André Guedes. Parabéns pelo canal. É porque até... Cabeça de caixa d'água. Tá o desenhinho, né? É. Manda, manda. E aí o André Ribeiro falou aqui o seguinte, ó. André Guedes é o melhor cartunista do mundo. Assinado, o pai dele. Ah! Vilela, eu te admiro, mas não sou o pai dele. Falou o André Ribeiro, eu sabia. Mas não sou seu pai, não. Ele mandou aquilo depois. Ah, tá, é zoeira. É zoeira, é zoeira. E o Cassiano, o Cassiano Petec, ele falou aqui o seguinte, Vilela, muito bom o trabalho. Adoro o trabalho do André Guedes e comecei com o primeiro episódio do Zumbis em Brasília. Sucesso pra vocês. Valeu aí, meu amigo. Um abração. Obrigado por acompanhar. Se não fosse o pessoal assistindo, né, meu canal não existiria. Você já fez ou pensa em fazer crowdfunding pra fazer alguma série, alguma coisa? Ou oferecer pra streaming? É, antigamente eu tinha até aquele apoia-se assim, que era uma coisa, mas não, é uma coisa que mais adiante é uma possibilidade. Mas é porque pra você fazer crowdfunding, requer que você faça um projeto maior, mais trabalhoso, botar gente pra trabalhar contigo. E eu não sei se eu sou um bom gestor, assim, sabe? Eu não sei se eu saberia ser chefe. Saberia? Ah, é legal. Ah, sim, eu tô... E aí, Lendes? Coitado, tem que me aturar, né? O tarado de Kiev, aqui. Nossa! Arturo, você está aí, Arturo! Pode falar mal que o nome... O nome já tá muito bom. Fala aí, tarado de Kiev. Ele tá pedindo pra você imitar a codorna de óculos. É o Constantino, né? Mas eu não... É, não é uma das minhas melhores imitações, não. Mas ele fica, o mito, meu presidente! Também é aquela mesma coisa rouca da voz do Monarque, né? Que fica, o meu presidente! Os comunistas! Né? Essa coisa muito puxada. Esse cara é a melhor, essa daí. Eu acho sensacional do Constantino. Sério? Qual pola você não fez? Não, não fiz há muito tempo, assim. É, do Constantino é boa a voz, cara. É boa. É? Vocês acham? Eu acho. Acho que é meio parecida com a do Monarque, assim. O Monarque é mais rouco, né? É, é bem... Monarque, cara, é muito bom. É muito foda, cara. Pô, do Constantino eu sei que você não gosta. Eu acho sensacional. É? Pô, legal. É bom saber. Mas ele quer degustar a testosterona do mito? Como é que é? Querendo degustar a testosterona do mito? Deixa que eu provo pra você, mito. Com o que? Ele quer que o processo venha pra mim. Ele joga a ideia e você faz. Vai, 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 vai. Vou degustar a testosterona do mito? E aí? Hum! Vocês estão me ferrando. O Nando veio aqui pra me ferrar, cara. Eu tenho certeza, cara. Tá vindo bem até agora, né? Tá vindo bem. Tá vindo bem. Tua mulher tava controlando você. Tava, tava, tava. Você é o papo sério. Você que eu tô aqui, tô vendo a mesa de edição aqui, fantástico, cara. Não, aqui é muito legal. Aqui é muito legal. Ele tem uma... O Lenny tem uma habilidade grande aqui, cara. Ele fica na tela do... É. Aí tocando aqui... Mas é que normalmente são duas pessoas. É que hoje o Paquito tá descansando, né? O Paquito descansou. Descansou um pouquinho. É, ele saiu cedo hoje. Mas eu vi o Paquito. Você viu? Eu não vi. Eu não vi foi o Mandíbula, mas o Paquito eu vi. O Mandíbula não tá mais aqui. É. Agora tá o Lenny e o Paquito. É, eles me disseram. Mas às vezes o Mandíbula vem, né? É, de vez em quando ele aparece por aqui. Eu não vi a cara dele. Eu tinha um mistério da cara do Mandíbula, né? Mas tem, tem. Tem o dia que ele tira a máscara aqui. Ah, é? Tem. É horrível. Imagina o Noel Rosa. Sabe o Noel Rosa? É a cara do Noel Rosa. Por isso que é Mandíbula? É, não tem o queixa pra dentro assim. Nada, o Mandíbula é gente boa pra cara aqui. Não, uma coisa não tem nada a ver com a dele. É gente boa, mas é feio, pô. Não é. Que negócio é esse? Achar um homem bonito e feio. Você é tolo, hein, meu? Seguinte. Graças ao Mandíbula eu tô aqui, cara. É, é verdade. Porque você não respondia. O André não respondia. Ninguém respondia. Ah, foi Mandíbula o que? Me ajuda. Foi Mandíbula? Foi Mandíbula. Porra. Eu liguei pro Mandíbula, pedi o endereço. Falei, onde é que é, mano? Obrigado, Mandíbula. Não, ele é parceiro pra caramba. Tá no grupo ainda até hoje, né, com a gente aí. É sensacional. Um abraço pra ele. Gustavo, você é demais, cara. Demais, demais, cara. Demais. Eu queria fazer uma reclamação aqui. O Nando não pega no microfone. Eu tenho que ficar segurando pra ele aqui. É, você vê? Fala lá, meu irmão. Eu só quero ver aqui a porra da rua. Ele só quer ver o filme pegar fogo. Tem isso aqui, eu quero ver o barato. Parece umas bolinhas. Eu ia falar, eu vou pegar uma. Ah, deixa eu... Tá usando legal isso aqui, né? Eita aí. Olha que da hora. Parece um estojo de maquiagem. É, pode crer. É do computador lá, pra combinar com a mesa, né? Eu faço tudo aqui pra combinar uma coisa com outra, né? Aqui, ó. Manda aí, Lênis. Ó, aqui foi. Foi? Foi. Pô, André, obrigado demais, cara, pelo papo. Pô, valeu aí. Eu que agradeço. Demorou pra caramba. Foi bom pra você? Você tirou minha virgindade e foi bom pra você? Você mesmo, tiramos a virgindade. Acende o cigarrinho agora aí, então. Exato, exato, exato. Mas você não tá livre não, porque eu sempre termino o papo fazendo três perguntas que contigo não vai ser diferente. Primeiro, falar pro pessoal se inscrever no seu canal. Vá lá, terminando agora, e se inscreva no canal dele se você não é inscrito, pra não ser também corno, né? No seu e do Nando, tem que escrever, senão é... Porque aí você vira incorneável, né? É. E a primeira pergunta é a seguinte, a gente falou da sua carreira, da sua história de vida. Qual foi o ponto baixo da sua vida, o momento mais difícil aí? É, o mais difícil foi esse cancelamento aí do bolsonarismo, né? Que foi uma coisa... Foi pesado. Foi pesado, foi bem pesado. A gente ficou, assim, meses com um ataque muito intenso. Uma coisa que... Acho que o ser humano não tá pronto pra certos... Enxame de rede social, né? A nossa cabeça não foi programada pra isso. É uma coisa muito assustadora. Uma tempestade de ódio, uma coisa que quando você vê... A primeira vez assusta mesmo, né, cara? E eu não sabia o que ia vir depor, assim... Pô, será que acabou? É, perdi tudo. Será que realmente... Eu não tô aí, graças a Deus. Sobreviveu e viu que vai acontecer isso mais vezes, não tem jeito. Exatamente. Faz parte do meu trabalho. Segunda pergunta é a seguinte, iremos morrer um dia, André, mas vai demorar pra caramba, então relaxa. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Pros cornos que chegarem aqui nesse vídeo daqui, 276 anos e quiserem saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Olha, vou usar aí, parodiar o Chico Anísio que eu acabei de citar ainda há pouco, né? Eu não era o idiota que vocês pensavam, mas não é porque agora eu morri que vocês vão dizer que eu sou gênio. Puta do caralho, cara, muito bom, muito bom. Então, por favor, me poupe, né? E dá valor em vida também, né? É, exatamente. Caralho, gênio, pô. Se inscreve no canal, pelo menos, né? E a terceira pergunta, deixa um questionamento pra galera aí, uma pergunta que... A gente levantou algumas perguntas aqui, mas uma pergunta que você se faz aí e ainda não tem resposta. Por que brasileiro idolatra tanto político? Cara. Essa pergunta aí eu realmente não sei a resposta. Apanha, apanha, apanha e tá lá idolatrando, né? E dando dinheiro pra ele. É, cara. E falando fácil o que você quiser. É. Eu acho que essa pergunta aí é... Não dá pra entender. Não dá. Então, obrigado demais, André. Lene? É isso aí. É isso aí. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Torna-se membro como a Jujuba. E siga lá o André Guedes, porque o cara é fera. Obrigado, André. Obrigado, Nando. Obrigado, tua mulher que veio aqui. Obrigado ao... Vini. Vini. Obrigado vocês aí. E se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou escrevendo incorneável nos comentários, que a gente sabe que você sabe que a gente sabe do que você sabe, entendeu? Valeu, André. Valeu, Vilela. Vamos comer alguma coisa aí, né? Tô com fome aí. Vamos ver. Tchau. Tchau. Obrigado.